Não é? Que maravilha, né? E tá comemorando aí, que legal Ah, é calando? Você entra quando? Sim, quando? Ah, então você vai entrar em dezembro, sim Vai começar, galera Você gostou? Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro Estamos ao vivo também pela nossa live do Facebook TV Tropical Record TV E também pelo portal da tropical.com.br Que transmite nossa programação ao vivo pela internet e também pelo nosso Instagram Arroba TV Tropical RN É o balanço geral, meu povo, que já tá no ar Bom dia pra você! Fica com a gente, tá bom? A gente fica junto até 1h40 da tarde E tem mais, se você quiser me seguir no Instagram, arroba robertatrindadeoficial Vai ser um prazer ter você lá, tá certo? Já vamos começar a interagir? Faz o seguinte, tira uma foto aqui que você tá assistindo o balanço geral Pra depois a gente colocar ali na tela do balanço Manda pro balanço zap 32046412 E olha, a gente mostra imagens de um flagrante De um assalto a um crediário na Zona Norte de Natal Dois homens chegam no estabelecimento E sem tirar o capacete, anunciam a ação criminosa Eles rendem que está no estabelecimento E até uma pessoa que passa na hora é vítima dos bandidos As imagens não mostram a sequência Mas segundo informações, a dupla fez um verdadeiro arrastão Já já, a reportagem completa aqui no Balanço Geral Tá certo? E olha, daqui a pouco a gente traz todos os detalhes Sobre um homem que tentou assaltar um comércio no sertão paraibano E acabou se dando muito mal Quando se deparou com um policial militar aqui do Rio Grande do Norte Câmeras de segurança registraram tudo O homem entra no local, retira o revólver da mochila E anuncia a ação criminosa Ele coloca um senhor e um jovem para o fundo do estabelecimento E quando se distrai, acaba sendo atingido por tiros Todos os detalhes a gente acompanha daqui a pouquinho também Tá bom? E olha, duplo homicídio Homicídio é, Moçoró continua no centro das atenções Quando o assunto é homicídio Dessa vez, um duplo homicídio foi registrado nas primeiras horas da manhã Desta quarta-feira na comunidade Maísa O crime aconteceu na altura do quilômetro 13 da BR-304 na comunidade da Maísa A viatura do 2º Batalhão da PM, que cobre a região Foi chamada depois que dois corpos foram encontrados às margens da rodovia Segundo informações, uma pessoa que passava de bicicleta pelo local Se deparou com a situação e acionou a polícia, que isolou a área O ITEP também foi chamado e fez o trabalho de perícia Muitas cápsulas de pistola foram encontradas ao lado dos corpos de dois homens Que estavam caídos ao lado de uma moto e não tiveram as identidades confirmadas Os peritos acreditam que as vítimas tenham sido baleadas ainda em movimento Devido aos locais onde as cápsulas estavam espalhadas Com as mortes, Moçoró chega à marca de 170 homicídios em 2020 Quinze deles na região da Maísa Olha só a quantidade de homicídios que o Hugo contou aí pra gente Que aconteceu já em Moçoró somente este ano de 2020 E sempre a gente fala com frequência assim aqui na comunidade Maísa Porque lá com muita frequência mesmo acontecem assassinatos E a gente percebe também que muitos deles nem são solucionados Os bandidos, os assassinos acabam nem sendo presos E como tá violento a região de Moçoró no Alto Oeste Potiguar Olha só aí a polícia militar do segundo batalhão esteve no local Esse duplo homicídio chama atenção porque as vítimas morreram Às margens da BR-304 Como eu disse já na comunidade Maísa Mas às margens aí de uma rodovia federal aconteceu um assassinato E pra matar alguém hoje é muito fácil Marca um encontro, ó, vamos se encontrar ali E aí chegam, atiram e matam E olha, a violência na Zona Oeste de Natal também não para Um homem foi morto a tiros dentro de casa no bairro Felipe Camarão A vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica Ou seja, ele tinha saído há pouco tempo do presídio Rua Padre João Maria, nós estamos no bairro de Felipe Camarão Pra contar mais um homicídio desta vez Durante a madrugada que aconteceu neste local aqui Portão tá fechado, mas há várias casas Em uma delas, bandidos invadiram a residência E foram atrás de Robson, nascimento de Oliveira, de 32 anos Ele estava dormindo no quarto e foi assassinado com vários tiros A vítima usava uma tornozeleira eletrônica E tinha deixado o sistema prisional aqui do Rio Grande do Norte Há poucos dias A polícia ainda não sabe quem cometeu o homicídio Quem são essas pessoas e qual seria a motivação Os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa Estiveram aqui no local Assim também como a perícia Do Instituto Técnico e Científico de Perícia Infelizmente aqui na região as pessoas não falam sobre o caso Sobre o homicídio Aqui prevalece a lei do silêncio Ninguém fala nada Mas muita gente aqui ouve os tiros Já que foram vários Porém, olha, há várias casas aqui na região Mas os vizinhos se recusam a dizer qualquer coisa Sobre essa execução Inclusive quando eu cheguei lá Estava saindo um rapaz Desse local E eu perguntei para ele Aconteceu o homicídio aí e tal Você poderia falar com a gente Aí ele me disse o seguinte Não, olha, eu trabalhei a noite inteira Estou chegando agora Estou saindo agora também Não sei de nada E quem morreu Morreu o vizinho da casa dele O que acontece? As pessoas têm receio de falar Têm medo Por causa da questão da impunidade também Acontecem uns assassinatos Os bandidos entram Arrombam o portão Arrombam a casa da pessoa Que eles querem matar Executam E depois vão embora E muitos desses casos Não dão exatamente em nada Bom, aí A gente tem informação Que a divisão de homicídios e proteção A pessoa esteve no local Como eu disse na matéria Em Felipe Camarão Tem a 14ª delegacia do bairro Mas como se trata de um assassinato Quem investiga é a DHPP E olha, investigar todos esses homicídios também Que acontecem aqui na capital Olha, um atrás do outro Atrás do outro Atrás do outro Tá difícil, viu? A violência a gente percebe Que vem aumentando a cada dia E a gente fala agora Sobre um episódio triste Que aconteceu na região oeste do estado Um idoso morreu após ter sido atropelado Isso aconteceu em um trecho da BR-226 Também em rodovia federal Entre os municípios de Janduís e Campo Grande Segundo informações A vítima identificada como Manuel Paulino Vieira De 71 anos Um idoso, né? Trafegava de bicicleta pela rodovia Estava a caminho de casa No sítio Livramento Quando foi atingido por uma caminhonete Que fazia uma ultrapassagem O condutor do veículo Que tem placas de Natal Abandonou o carro E fugiu sem prestar socorro O seu Manuel morreu no local Polícia militar e a Polícia Rodoviária Federal Foram acionadas para fazer o isolamento da área Que pena, né? Que esse idoso acabou falecendo aí Ele ia lá pelo caminho dele Aí o motorista da caminhonete Foi fazer uma ultrapassagem Não viu Matou o idoso Ainda abandona o carro Abandona a vítima E foge Que vergonha um motorista desse, né? Se é que a gente pode chamar de motorista Bom, duas mulheres foram presas Por tráfico de drogas No bairro Felipe Camarão Zona Oeste de Natal Uma delas, inclusive Já tinha sido detida Pelo mesmo crime Quem conta essa história pra gente É Betânio Bezerra Policiais do 9º Batalhão Que estavam em um patrulhamento de rotina Ali no bairro de Felipe Camarão Nas proximidades da comunidade Conhecida como Favela do Fio No momento, então Que os policiais iam passando Eles viram um casal que estava nesse palio aqui No momento, então Fizeram abordagem E lá encontrava-se um casal homoafetivo No caso, identificados aqui como Kelly Apenas como Kelly E Lidiane Cruz No momento, fizeram uma busca no carro E encontraram essa certa quantidade de maconha Que vocês estão vendo Percebemos que a mesma Tentava se desfazer da droga Demos voz de prisão mesmo Fizemos umas buscas no carro Encontramos mais droga Dinheiro fracionado Então, ela e todo o material Encontrado mais a sua companheira Que estava dirigindo Sem habilitação Foram conduzidas à central de flagrante Mas o que chamou a atenção É que no caso Kelly Já responde exatamente Por tráfico de drogas Segundo o policial militar Da Força Tática do 9º Batalhão Comunicou o seguinte Que dentro do celular Como a Lidiane Que foi a mais solícita no momento ali Ajudando também no momento Que o policial pegou o celular Nisso ela já foi entregando Mostrando tudo Que tinha ali dentro Naquele No celular dela Foi solícita totalmente Em abri-lo Dentro do celular Muitos ilícitos De crime De armas De conversas Com 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 negociações De droga Com facções Enfim Certamente vai pegar Coisa grande Nesse celular aí Com envolvimento aí De facções Enfim E muitos crimes Ocultos nesse celular Podia estar trabalhando Com dignidade E estar traficando drogas Muitas delas Eu já fiz várias matérias Sobre isso Elas começam Por causa do companheiro Aí depois Eles acabam presos E elas continuam Aí eles presam Arrumam outra mulher Dentro da cadeia E elas continuam Com o tráfico de drogas Depois elas levam O chute deles E aí ficam vendendo drogas E acabam presas também Quando chega na cadeia Elas ficam sendo Acabam ficando lá Abandonadas Só sendo visitadas aí Pela família Mas o homem Que tá lá preso Já tem outra mulher Já arrumou outra Às vezes já tem duas Mesmo preso Viu? Mesmo preso E a mulher é sempre Que se lasca Essa é a verdade E é assim que a gente Fala mesmo Bom Mas agora eu vou contar Uma história pra vocês Que me chamou bastante atenção Hoje de manhã Porque na última segunda-feira Nós mostramos aqui no programa Uma escola que foi Alvo de bandidos Somente nesse fim de semana Ela foi arrombada Duas vezes Em menos de 24 horas Essa foi a terceira vez Que a instituição Recebeu a visita Indesejada De criminosos Hoje eu voltei lá Até porque os professores E alunos Realizaram um abraço Simbólico Até porque ninguém pode Estar se abraçando Por causa da pandemia Mas eles querem Cobrar mais segurança Vamos dar uma olhadinha Abraço simbólico Além de um documento Assinado Que será encaminhado Para a Secretaria Estadual de Educação O objetivo Da manifestação Chamar a atenção Dos órgãos competentes Para ajudar A solucionar Os vários Arrombamentos Que a escola estadual Doutor Manuel Dantas Sofreu somente Esse ano Os dois últimos Foram registrados No domingo E na madrugada Da segunda-feira Em menos de 24 horas Antes disso Em junho Houve outra ação De criminosos A situação É tão séria Que as portas Arrombadas Na época Ainda não foram Concertadas Não podemos silenciar Não podemos naturalizar Como eu ouvi Nos últimos dias Algumas pessoas Olha, mas você não sabe Se está acontecendo Em muitas escolas E eu vi Inclusive Depoimentos De gente De escolas Que relataram Também foram Arrombadas Três vezes Quatro vezes Já durante Esse ano E isso O caso Da Manuel Dantas Infelizmente Ele é ilustrativo De uma situação Que vem ocorrendo Que vem Uma violência Contra a escola Que vem ocorrendo Infelizmente Em nossa cidade Em nosso estado E nós não podemos Naturalizar O problema É que nenhum Envolvido Nos arrombamentos Foi preso Pela polícia E a escola Ficou sem equipamentos Importantes Como instrumentos Para as aulas De música Até os violões Das aulas De musicalização Das crianças Os violões Foram levados No robo de julho Então não levaram Somente equipamentos Como liquidificador Televisão Smart TV Na verdade Computador Levaram também Objetos Materiais Didáticos Que realmente Comprometem Todo o trabalho Da escola A vice-diretora Se emociona Ao falar Da fase difícil Nós precisamos De luta De força Para poder Levar adiante Porque estamos Praticamente Sem nada E todo O material Quase todo Não digo todo Foi comprado Com a ajuda De todos Fizemos cota Tudo isso Para termos A escola A escola tem mais De 60 anos E em 2019 Recebeu nota 6.5 Que é a quarta Pontuação Mais alta Entre todas As escolas Públicas Da capital Por causa Da pandemia As aulas As aulas As aulas São remotas Mas o ano Que vem Voltam A ser Presenciais Está faltando Tudo Na escola Essas escolas Deviam estar Sendo protegidas Não está tendo aula Mas a pandemia Vai acabar Vai acabar E quando acabar As crianças vão voltar As aulas E como é que vai ter Essas escolas Já foi denegrido Várias vezes Sabe Depredada A gente tem Falta de equipamentos Que foram conseguidos Com muito custo Alguns deles Inclusive foram Comprados Pelas professoras Professores Pais e alunos Todos sofrem Foi muito triste Porque a escola A escola Já não tem Muitos materiais Aí venham E arrombam E já fica E ó Esses bandidos Deviam ter vergonha Na cara Porque nessa escola É muito importante Pra gente Então Eles não podem Fazer isso De jeito nenhum É que na verdade Eles não sabem O que é escola Por isso Que eles fazem isso Que eles destruíram Essa escola Tão importante Inclusive Que teve média Seis e meio Em 2019 A quarta escola Com nota maior Aqui na capital Uma escola pública Inclusive E que tem uma nota Considerada alta O que acontece É que teve o primeiro Arrombamento em julho Em junho Melhor dizendo E nada foi feito Nada As portas Que foram arrombadas No meio do ano Elas continuam Arrombadas E pra fechar a sala Eles precisam Colocar armários Porque senão A sala fica aberta E não é uma sala Não São várias Aí domingo A tarde Teve um arrombamento Na madrugada Da segunda Teve outra E tá tudo estragado Dentro da Da instituição Tá tudo destruído Os bandidos Se não bastasse Tudo isso Ainda foram lá Atrás de uma sala Atrás de uma porta De uma sala E fizeram cocô Na sala Quer dizer Era pra prender Prender E depois levar Na escola E fazer eles Limparem tudo 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 Era isso Que eles deveriam fazer Era pra prender E depois mandar Aí pra essa escola Pra fazer Pra eles mesmo Fazerem uma limpeza E levar tudo De volta Colocar no lugar Direitinho Arrumadinho Direitinho Era assim Que era pra ser Mas não é assim Que acontece Provavelmente Nem preso Eles vão ser Infelizmente E aí a gente A gente vê As crianças Elas não estão Tendo aula Por causa Da pandemia Mas as mães Os pais Também os alunos Eles foram Pra fazer Esse abraço Simbólico Justamente Pra que Tanto o governo Do estado A secretaria Estadual De saúde E até a própria Polícia Se comovam Com essa situação E ajude Essa escola Tão importante Ela fica no bairro Do Tirol E foi bem aí O que A Cláudia Disse pra gente Que justamente A resposta Que deram pra ela É que outras Escolas Também estão Sendo arrombadas Então fica por isso Mesmo É óbvio que não Se essa foi arrombada Tem que resolver E as outras Que foram arrombadas Também Tem que ter estrutura Pra quando as crianças Voltarem Elas terem aulas Com dignidade A escola Por exemplo Tinha violões Pra aula de música E agora os violões Foram levados Como é que vai ser Então agora Quando tiver aula De música novamente Vão tocar o que As crianças Já que todos Os violões Que tinham Na instituição Foram roubados Isso é uma vergonha É uma vergonha Tem que prender E deixar na cadeia O problema É que arrombador Arrombamento É crime pequeno Aí a pessoa Se vai presa Fica dias na cadeia E sai E o pior É que eles arrombam Porque eles sabem Que tem gente Que compra Então você Que tá vendo Um aparelho de televisão Tão vendendo pra você Um aparelho De 50, 60 polegadas Tão vendendo Abaixo do preço Não compre Não compre carro barato Não compre moto barata Não compre celular barato Você tá ajudando Que o crime continue Que a violência continue No nosso Rio Grande do Norte E não é possível Aceitar isso Porque tem muita gente Que é Ah, mas ele arrombou Ah, mas ele roubou Mas na hora De tirar o dinheiro Do bolso E pagar mais barato A pessoa aceita Então aí Tá o erro também Porque é um conjunto De coisas Que fazem com que Os homens Esses bandidos Entrem aí Nesse local E façam Arrombamento Porque eles sabem Que vai ter Quem vai comprar Esse é o problema Bom, o corpo De uma mulher Foi encontrado Em uma vala No canal do Baldo No centro da capital Segundo informações Ela teria sido vista Correndo Em direção Ao local Pouco tempo Antes de ser Encontrada Sem vida A mulher Foi identificada Até o momento Apenas como Fernanda Não foram ouvidos Barulhos de tiros Nem brigas Na região Por isso O caso está sendo Tratado A princípio Como afogamento Uma equipe Do corpo de bombeiros Foi acionada E resgatou O corpo da mulher A polícia civil Investiga esse caso Olha só, hein Bom, mas vamos mudar De assunto agora Deixa eu falar com ele Meu querido amigo Boa tarde Alanzinho Boa tarde Robertinha Os nossos olhos Brilhantes Da TV Tropical E atenção você Telespectador Você que é o melhor Telespectador do Brasil Nosso querido Povo Potiguar Atenção A SOS Aciamento Está aí mais uma vez Para dar uma dica Isso não é luxo É necessidade Você que Trabalhou tanto Suou tanto Para ter o seu veículo Sua motozinha Seu carrinho E a sua coma Sua Brasília Seja lá qual for Até uma chevetta Uma belina Pode ser também Entendeu? Então preste atenção gente A SOS Aciamento É uma empresa Que tem mais de oito anos De know-how Recuperando veículos Todos os dias Já foram mais de mil Veículos recuperados E você Vai ser o nosso próximo cliente Sabe por quê? Porque você não vai ficar A merced de bandidos Para levar o seu bem Que você tanto lutou Para ter Ligue agora 0800-121-8888 0800-121-8888 Mas se preferir Pode passar no zap Também está na sua tela 9617-012 E tem promoção Para você que já é cliente Indica um novo cliente E só paga 50% No mês de indicação Indica dos clientes Não paga nada Naquele mês O jeito da sua indicação E a primeira mensalidade Alanzinho do povo A primeira mensalidade Eu vou dizer É só para o dia 10 de dezembro Passa novembro inteiro Só no dia 10 de dezembro Você vai pagar a primeira mensalidade Meu filho Melhor do que isso Só se for dois disso Ou se você tiver dois ou três carros Para colocar aí na SOS Rastreamento Ligue agora 0800-121-8888 Por menos de dois reais por dia Menos de dois reais por dia Você coloca o rastreador No seu veículo Ligue agora Não deixe para depois 0800-121-8888 0800-121-8888 Mas se preferir Pode passar um zap Está aí na tela 9617-0112 Não deixando-se para ladrão Sabe por quê? Porque SOS Rastreamento É sim a solução É com você, Robertinha Meu amor A gente nem pode dar um abraço Porque tem a questão da pandemia Realmente a gente tem que tomar cuidado Mas se sinta abraçado e beijado Viu, Alanzinho? Bom, e vamos voltar a falar Sobre um assalto Uma loja Na zona norte de Natal Onde uma dupla fez um arrastão Até quem passava Na frente do estabelecimento Foi vítima dos bandidos Vamos ver Um dia tranquilo Tudo normal Uma terça-feira Até que O sossego Chega ao fim Dois bandidos Em uma moto vermelha Param Exatamente aqui na frente E também E também Uma cliente Que aqui estava no local Pegaram aqui na minha loja Dois indivíduos Pegaram os clientes Que iam chegando Botando para a loja Para dentro da loja E fizeram o arrastão Chegaram a levar o que tanto? Levaram o celular dos clientes Da minha esposa O cordão de ouro dela Levaram A aliança dela E Queriam dinheiro Queriam dinheiro Perguntando por dinheiro Só que aqui não tem dinheiro A gente só vende aqui no cartão E no crediário Aqui não tem dinheiro Não sei por que Eles chegaram perguntando dinheiro Alguma informação Eles estão tendo aí De alguma coisa As imagens das câmaras De montanamento Mostram só aqui na frente Mas dentro da loja Eles foram até onde? Eles foram até o final Da loja lá no caixa E foram agressivos Botaram a minha esposa no chão Botaram os funcionários no chão Botaram os clientes Levaram a chave Do carro de uma cliente Que a cliente até Cheou que ia roubar o carro dela Malharam só a chave Pois é minha gente É bandido demais Não acaba bandido não Nesse Rio Grande do Norte Olha Deixa eu só avisar aqui pra vocês Eu estou recebendo Uma porção de mensagem No meu Instagram Roberta Trindade Oficial Daqui a pouquinho Eu leio pra vocês Também tem uma porção Uma porção de recados Também no Face da TV Tropical No Youtube Daqui a pouquinho a gente lê Tá certo? Só que agora eu quero falar com você Que está me assistindo Sobre dores Você sofre com dores nas pernas Varizes Inflamadas Tonturas Cãibras noturnas Tomou um susto com seus exames De colesterol Ou dar diabetes A informação está aqui Tá com dúvida? Pergunte ao seu amigo Você ganha um susto com seu amigo Você ganha o presente Ganha de presente o cálcio Que serve pra osteoporose E fortalecimento dos ossos Não é sorteio Tá bom? Comprou o kit O cálcio é grátis Ligue agora 0800-591-6023 O telefone está aqui O telefone está aqui Tá bom? Mais informações pra gente Oi Mara Boa tarde pra você Oi Roberta Boa tarde pra você Boa tarde a todos Que acompanham O Balanço Geral Esse problema Que vem acontecendo Aqui no Calçaldão Desde o início Do mês de outubro A gente vai conversar agora Com o Carlson Gomes Ele que é secretário de obra Esse secretário O problema que está acontecendo Desde o mês de outubro Foi anunciada Que essa obra Iria acontecer De maneira emergencial Mas houve um problema Na contratação da empresa Que problema foi esse? Boa tarde pro senhor Boa tarde a todos Da Tropical Olha Como é de conhecimento No início de outubro Teve uma maré Uma das maiores marés do ano Do qual Uma parte do calçadão Aqui de Ponta Negra Foi afetado Porque Houve uma erosão De aproximadamente Um metro e vinte Isso Prejudicou o calçadão E a partir daquele momento A prefeitura Numa resposta rápida Estamos com a equipe De manutenção Com máquinas Permanente aqui Faz mais de vinte dias Que temos máquinas Permanente aqui Devolvendo a areia Para Dessa questão Para não causar Maior prejuízo Secretário Mas teve um problema Com a empresa Contratada Para poder fazer Essa obra Que problema foi esse? É uma empresa específica Que pode fazer essa obra? E aí Que problema foi esse Que aconteceu? Na realidade Não é um problema Com a empresa A partir da contratação Como a licença Que foi nos permitida Fazer o trabalho A recuperação Através de blocos Tem apenas uma empresa Que é exclusiva Isso aqui no Brasil E tivemos que Partir para Esse contrato Emergencial Com exclusividade Dessa empresa Porque a princípio A gente não tinha conhecimento Que teria essa exclusividade Aqui Nesse serviço Mas a partir daí Hoje mesmo Já foi publicado No diário oficial A questão da Dotação orçamentária E amanhã Vamos assinar Esse contrato Com a empresa Num valor Aproximadamente De 2 milhões e 400 Onde haverá Essa recuperação Do calçadão Com o prazo Previsto De início da obra No máximo Até terça-feira Então no início Da próxima semana As obras Aqui elas devem De fato começar Vai ser uma espécie De enrocamento Mas em vez Das rochas Em vez das pedras Vão ser com blocos Antes o valor Investido aqui Viria do governo federal Mas agora vai ter que ser Com recursos próprios Recursos da prefeitura De Natal Em virtude Desse período eleitoral Houve uma dificuldade Da liberação De recursos Mesmo da questão Da defesa civil Tendo os laudos De emergência Pelo governo federal Mas o prefeito E o município Tomou a decisão De fazer Com recursos próprios Uma certa demora Também Desse prazo Do início da obra Que é razoável De quatro a cinco dias É porque A empresa Precisa deslocar Blocos Que serão feitos De concretos No canto Onde eles estão Vão mandar O canteiro Para trazer O deslocamento Aqui para A praia de Ponta Negra Nessa parte afetada Já sabe onde vai ser O canteiro de obra Não Ainda não temos Mas a empresa Já tem todo O cronograma Já pronto Para realizar a obra Ok Então secretário Obrigada pelas informações Lembrando Que quem passa por aqui Tem que ter muito cuidado Vou pedir para o Sandro Virar a câmera Aqui e mostrar Porque toda essa área Aqui do calçadão De Ponta Negra Pelo menos Uma parte Dela Dessa área Está interditada Então quem passa por aqui Tem que de fato Tomar muito cuidado O calçadão Não está interditado Completamente Mas existem trechos Aqui nessa área Que estão interditados Então a população Que caminha Que faz atividade física Por aqui Tem que ter sim Muito cuidado E o recado Dado aqui Nesse ao vivo É que no máximo Na terça-feira Essas obras aqui Com a empresa Com a empresa Já que foi contratada Essas obras aqui Elas vão ser iniciadas Já e devem ser concluídas Em no máximo Seis meses Já em caráter Definitivo Roberta Trindade Eu volto com você Ok Mara Muito obrigada Pelas informações A Mara está bem No finalzinho Do calçadão Muita gente Quando caminha Vai até esse ponto E depois volta E vai até o Morro do Careca É uma área Muito conhecida E como Mara mostrou Realmente esse trecho Ele está interditado Inclusive Essa obra está parada Já há um bom tempo E que bom Que já vai começar Na próxima terça-feira É muito importante Até porque Nós estamos chegando Num período Onde muitos turistas Vêm aqui Para a capital Justamente para conhecer A Praia de Ponta Negra Pipa Morro do Careca Genipabu E como é importante Essa obra começar Bom, agora a gente Traz um recadinho Da Elisabeth Que está de férias E volta na próxima Segunda-feira Atenção você Você aí Você quer enxergar melhor As belezas da vida Com muito estilo E economia Então vá ao Potiguar Laboratório Ótico A promoção mais querida Que já é a marca registrada Do Potiguar Laboratório Ótico Está de volta Meu povo Pois é Lá no Potiguar Laboratório Ótico Você compra A sua armação De marca e modelo Que você preferir E leva as lentes Lablux Em resina incolor Isso de qualquer grau Gente Inteiramente grátis Promoção maravilhosa Só podia ser No Potiguar Laboratório Ótico Olha Só quem tem Laboratório próprio 100% digital E o maior estoque De lentes do estado Pode fazer É Essa promoção é assim É E outra coisa Viu gente A entrega é assim Rapidinha Super rápida Você pode receber Seus óculos prontinhos 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 Até no mesmo dia E ainda pode dividir tudo Em até 10 vezes No cartão Pode escolher uma dessas aqui Armações lindíssimas E também as muitas outras Que lá estão Potiguar Laboratório Ótico Tem aqui em Natal Você pode encontrar Lá na Bernardo Vieira Pertinho do Midway Na Princesa Isabel No centro da cidade É fácil Porque é em frente Aquela igreja Testemunha de Jeová E no Alecrim No Alecrim Tem dentro do Shopping 10 No segundo piso Não se deixe enganar É no segundo piso Tem em Parnamirim Na Brigadeira Everaldo Breves No centro da cidade Entre a Maremança E a Laser Eletro Vai lá Vai lá e confere Macaíba também tem Meu povo Dentro do supermercado Favorito E em breve Atenção Porque em breve Terá uma loja novinha Novinha No Potiguar Laboratório Ótico Aonde? Na Zona Norte Lá no segundo piso No Norte Shopping É isso Mais informações Aproxime a câmera Do seu celular Aqui do QR Code Que está aparecendo aí Na sua tela Ou você pode ligar Liga O telefone está na tela também E você fala imediatamente Com todos Que é o 991866161 Potiguar Laboratório Ótico É daqui É da gente É Potiguar Só esperando por você Vai lá E aproveita Oi Bete Obrigada então Pelas informações E agora a gente vai falar Com o Hugo Vieira Ele traz informações Importantes Para a gente também É sobre a polícia militar Oi Hugo Boa tarde para você Boa tarde Boa tarde a todos Ligados no Balanço Geral Comandante da Polícia Militar O Coronel Alarico Acabou De ter o seu momento De fala Aqui Nessa posse De mil e vinte e dois Policiais militares Praças recém formados Pela Polícia Militar Do Rio Grande do Norte Foram dez meses De curso aí Da formação Desses policiais E agora a palavra Vai ser da governadora Do estado Fátima Bezerra Os policiais Formados tiveram Que enfrentar Uma diversidade Viu Porque foram formados Em meio A pandemia A gente vai acompanhar Um pouco aí Do início Da fala Da governadora Que vai parabenizar Esses recém formados Policiais militares Que terão Que terão aí A primeira missão deles Já na eleição Deste ano Vou tentar acompanhar Um pouquinho Da palavra Da governadora Fátima Bezerra E aqui para tirar A mais Enfim A minha vida Mais uma vez Está aqui De quartel Da nossa Gravosa Polícia Militar Do Rio Grande do Norte Ao lado Do nosso querido Vice-Premadão Do Rio Grande do Norte Do nosso querido Torandolo Araújo Secretário De Estado De Segurança Clínica Coronel Alarindo Nosso comandante Da Polícia Militar Do Rio Grande do Norte Coronel Conteiro Nosso comandante Do Corpo Do Rio Grande do Norte Delegado Azul Nosso secretário Adjunto De Segurança Pública Saudade Do Dr. Pedro Forenso Nosso secretário Do Estado De Registração Policiais Militares A sua abertura Nesse discurso Da formação Desses 1.022 Policiais Militares Formados Pela Polícia Militar É a primeira vez Que a Polícia Militar Realiza um concurso Onde todos Terão o curso Superior E desde 2005 Não acontecia Uma formação De tão A grandiosidade Dessa Que Formou aí Cerca de 1.122 Policiais Eu volto com você Nos nossos estúdios Viu? É uma salvação Muito especial Aos nossos Soldados Aqui presentes Né? Os nossos Ponto-Mindes Hoje são 10 Mas dia Juntos Estaremos Ok Muito obrigada Pelas informações Aproveitando Que eu estou vendo A governadora Aí Que ela também Ajude A questão Da educação Porque a gente Acabou de mostrar Uma escola Estadual Aqui no bairro Do Tirol Que está praticamente Sem nada Por causa dos Arrombamentos E desde julho Ninguém toma Uma providência Em relação A essa escola Do Tirol Que não só Os alunos Precisam Mas os professores Quem trabalha na administração Ou faxineiro Todo mundo Que trabalha Naquela escola Precisa De condições Para ter um trabalho Digno E para um ensino Melhor também Então vamos ajudar Governadora O pessoal Da escola estadual Do Tirol Que está precisando Tanto Diante de tantos Arrombamentos E que bom Que nós temos Aí agora Mais 1.022 Policiais Nas ruas Vamos ter Nas ruas Do Rio Grande do Norte Para tentar Diminuir a violência Que só cresce A cada dia E atenção Você de Natal Panamirim São Gonçalo Domarante E Macaíba A Sky Está com uma Super promoção De banda larga Para você Planos de internet Com navegação A vontade A partir de R$ 69,90 E para ajudar Nesse momento Quem nos procurar Agora vai ganhar Mais 25% De desconto Durante 3 meses Vai perder Essa oportunidade Fique conectado Você e sua família Assine já Sky Banda larga Agende uma visita Seguimos todos Os protocolos De segurança E levamos Um showroom Para sua casa Olha só que bom Para testar Aí Antes de adquirir Ligue agora 3654-3003 Ou pelo zap Também Que é o 99974-4330 Canal Sky Revendedor Autorizado Olha aqui É Sky É Exatamente Eu quero saber Se eu posso mandar Um abraço Aqui Para o pessoal Que está Mandando recado Para mim Pelo Instagram Então vamos lá O Chagas Relógio Chagas Relógio Oficial Diz que assiste O programa Todos os dias É Deixa eu ver aqui Olha só Tem mais recado Aqui Vamos ver Sônia Andrade Beijo Para você Obrigada Ana Sabino A Ana É o seguinte Eles ligaram Ontem Para cá E ganharam Dois pares Para ir para o circo E aí Quando eu estava Saindo aqui Da TV Eu conheci O marido dela Então aqui É o Ramiro E a Ana Da Avenida Maria Lacerda Tá bom É a Maria Maria Deixa eu ver a outra Aqui A Rose A Rose De Cidade Verde Rose Um beijo Para você Tá bom A Preta Está mandando um beijo Ela trabalha aqui No Tirol Mas ela quer um beijo Para o filho dela O Matheus Que está em Monte Alegre Um beijo Para você também Ó A Sônia Andrade Já respondeu aqui Que acabou de ouvir Né Sônia Um abraço Para você Deixa eu mandar Um recado Também Para o pessoal Da Pin Pizzas Que é de Ponta Negra Pin Pizzas De Ponta Negra A gente não pode fazer comercial Aqui não Mas você mandou um abraço Então para você No programa No programa Tá certo Tem mais recadinho aqui Vamos para o Facebook O Chefão já mandou também O link do Youtube Para eu mandar o beijo Aqui para a galera Já já eu mando Viu Deixa eu ver aqui agora Quem é Quem é Olha aqui Ana Cristina Barbosa Está assistindo A Edna Nunes Manda beijo Para o meu esposo Maxwell Nunes O Marcos Moreno Boa tarde Linda Cira Quais são as notícias Oi de novo Roberta Boa tarde Para você O Tribunal Superior Eleitoral Já tinha aprovado O envio de tropas federais Para 113 municípios Aqui do estado No final do mês de outubro Os novos pedidos enviados Menos de uma semana Antes do pleito Foram aprovados Pelo TCE E o estado vai chegar A 120 localidades Com reforço De tropas federais Nas eleições municipais De 2020 O estado já tinha O maior número De localidades Com reforço Aprovado No país Os novos pedidos Vão para atender Aos municípios De Macaíba São José de Mipibu Veracruz Bahia Formosa Canguaretama Pedro Velho E São Pedro Voto do relator E presidente do TRE O desembargador Gilson Barbosa Foi aprovado Pela corte E determinou O presidente No caso Que fosse remetido Ao TSE Com urgência Por isso Que houve essa aprovação Com pelo menos Uma semana Antes do pleito Os pedidos Foram feitos Pelos juízes eleitorais Que atuam Nessas comarcas Em cinco cidades Macaíba São José de Mipibu Veracruz E Bahia Formosa Além de Canguaretama Segundo o presidente Da corte A época A Secretaria de Segurança Pública Não apontou A necessidade Do reforço Das forças armadas Nesse local Porém Os magistrados Reforçaram aí A necessidade Apontando situações Críticas Em cada cidade E aí São questões Roberta Relacionadas A segurança A polícia Militar Esse aí É o envio De tropas Federais Que há necessidade Da autorização Do Tribunal Superior Eleitoral Em relação A segurança Sanitária A polícia Militar Também vai dar Todo um apoio Inclusive Já estão garantidas As diárias Operacionais Para os militares Aqui do Rio Grande Do Norte Para a polícia Militar Do nosso estado Roberta Trindade Eu volto com você Ô Mara Muito obrigada Pelas informações Viu Tropas federais Então né No Rio Grande Do Norte E olha Agora a gente vai falar De outro assunto Que também é muito importante Corre para Black Byte Um mês inteiro De ofertas Imperdíveis Para deixar você Mais conectado A TVs Smartphones Notebooks E muitos outros Acessórios E tem mais Você compra Nas lojas Tem o Zap Também Que é o 4025000 E no Ebyte.com.br Vem para Black Byte Todo dia Uma oferta Imperdível Durante todo O mês de novembro Porque a Ebyte É mais Que tecnologia É do seu jeito Olha aqui A Black Byte O mês inteiro De ofertas Conectadas Não perca não Tá bom E olha Agora chegou A hora dela Isso mesmo Talentosíssima Boa tarde Boa tarde Minha amiga Margot Você é tão gentil Roberta E as duas de preto Hoje né As duas de viúva Boa tarde Roberta Boa tarde Para você de casa Olha No Jornal da Tropical Que começa daqui a pouquinho Logo depois do Balanço Geral Nós vamos mostrar Um alerta Apesar da pandemia Do novo coronavírus Todos os focos Voltados para a pandemia Os casos de dengue De zika De chikungunya Continuam aumentando Em todo o Rio Grande do Norte Nós vamos mostrar também Que uma universidade Daqui da capital Está oferecendo Atendimentos de saúde A baixo custo Para quem está se recuperando Da Covid-19 E mais Confira também A agenda dos candidatos A Prefeitura de Natal Para esta quarta-feira E uma entrevista ao vivo No estúdio Com o secretário adjunto De tributação Daqui do estado Álvaro Bezerra Nós vamos falar Sobre economia E o crescimento Na arrecadação de impostos Aqui no Rio Grande do Norte Ó Notícia boa Isso e muito mais No Jornal da Tropical Que começa daqui a pouquinho 1h40 da tarde Um pouquinho mais tarde Até amanhã pelo menos E eu espero você Até já Tá bom, Mago Obrigada, hein Vou estar assistindo Bom, olha Eu vou para o intervalo comercial Rapidinho Daqui a pouquinho A gente volta Com muito mais Para vocês Não esquece, hein Se liga aí No Face da TV Tropical No Instagram Da TV Tropical E também No Youtube Da TV Tropical A gente pode mostrar Já, diretora O Instagram Da TV Tropical Olha aí Já quanta gente Né Que está acompanhando O Instagram Da TV Tropical Você segue também Viu Tem sempre muita promoção Tem a história E olha Essa moça Foi a que ganhou 600 reais É Teve o sorteio Ela ganhou 600 reais Tem o Sabadão Da Tropical Tem esse menininho Que foi uma matéria Que eu fiz Né Só coisas interessantes Assuntos importantes Taimara Godeiro Também Tem a doutora Que daqui a pouco Entra Não é isso Tem Salatiel Olha eu aí também Minha gente Tem o Fala Brasil Acesse o Instagram Da TV Tropical Fica ligado Tem muita promoção Tem muita coisa legal Para você Tá bom? Daqui a pouquinho A gente volta E aí gatinha Volta Passa 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 Eu tô na luz É a senhora agora Viu Ficando voltar É Já vou Já me posiciono Aqui Já tá preso Ó Gerta Obrigada Oi É então De tanto que eu pedi Teste Ok Mas essa moleza Vai soltar quando? Segunda já é a Bete Aí é o frio né Pois é Eu pedi para eles Desligarem aqui Que eu tava congelando Tá confortável hoje? É É mesmo Eu não aguento não Eu não aguento não Não aguento não É mesmo Não Eu realmente Eu não aguento O frio desse jeito Eu vou até gostei viu Eu vou até gostei viu Aí Dá uma põe Certo Eu vou até gostei Eu vou até gostei E o estúdio não funciona melhor do que a suíte, não? Eu também sei. Você está abrindo a senha? Se eu não me engano, é pra ficar 2010. É. É, pra ficar 2010. Volta na suíte. Paiu muito. Na suíte? É. É um tubinho assim. Tropical do Minéu, né? É. Doutora, você sabe dizer, quem está em grupo de risco tem que votar? Tem o horário pra votar. Ah, é. É. Tem, né? Que é até 10 horas da manhã, né? Certo, tá bom. Úrsula está falando que tem que votar e você tem a resposta, né? Tem que votar. Você sabe que ainda assim eu estou com frio? É, eu sou friolenta mesmo. Ela ainda está com frio. Eu ainda estou. Ainda estou com frio. Aparece aqui quando o Bete estiver. Você vai saber que é frio. E ela não sente frio. Não sente? Nossa senhora. Acho que ela liga os dois ar-condicionados. Ela liga tudo, né? Teve indicado, se eu vou desligar só um, porque ele precisa estar se tremendo. Porque eu estava com uma roupa assim sem manga. Meu Deus, acho que eu não conseguia nem falar de frio. Deu certo, né? É 2020. Bom, a gente está de volta agora. Daqui a pouquinho, vou mandar uns recadinhos para vocês do YouTube. Muita gente mandando aqui alô e até fazendo perguntas sobre a votação. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque agora a gente vai falar com a doutora Úrsula. Chegou a hora do seu direito. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a você, telespectador, que está nos assistindo. Vamos às perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Põe na tela a dúvida do Gilberto. Gostaria de saber se existe a possibilidade de cancelar a demissão de um funcionário. Gilberto, existe sim. Mas antes é necessário verificar se já não foi ultrapassado o prazo do aviso prévio. Caso já tenha sido ultrapassado, terá que ser feito um novo contrato, porque a rescisão já é considerada efetivada. Agora, se ainda estiver dentro do prazo do aviso prévio, aí é possível a reconsideração com a concordância da outra parte. O contrato segue normalmente como se não tivesse sido dado o aviso prévio. O que é que eu recomendo para a empresa caso a demissão seja cancelada? Documentar essa reconsideração, documentar também a concordância da parte do empregado e também cancelar os apontamentos realizados na carteira de trabalho do empregado e todos os atos decorrentes dessa demissão cancelada. Tá ok? Vamos agora à dúvida da Simone. Confira comigo na tela. Se o funcionário está recebendo um benefício, ele tem direito às férias? Simone, o funcionário, ele perde o direito às férias caso ele receba um benefício previdenciário por acidente de trabalho ou auxílio-doença por um prazo superior a seis meses, mesmo que descontinuos, durante o período aquisitivo. Deixa eu dar um exemplo. O funcionário, ele se acidentou e se afastou do trabalho por um período de quatro meses. Retornou, se afastou novamente por um período de três meses recebendo o auxílio-doença. Então, o período total de afastamento desse funcionário foi de sete meses durante o período aquisitivo, que é o que dá direito às férias. Então, nesse caso, ele não terá direito às férias. Na verdade, esse período aí, a contagem do período aquisitivo, ela será suspensa. Por quê? Porque o prazo foi superior a seis meses, o prazo de recebimento do benefício. Então, o período de contagem do período aquisitivo, a contagem do período aquisitivo será suspensa e será reiniciada quando o retorno do funcionário, do empregado, ao trabalho, tá bom? Então, gente, tem dúvida sobre o seu direito? Olha aí o WhatsApp na tela, anota 99407-1312. Envia uma mensagem para esse WhatsApp que está na tela, 99407-1312. Também tem o meu Instagram que está na tela, arrobaoussulandrade.adv. Me siga, lá tem bastante conteúdo informativo. Quem sabe a sua dúvida, a resposta da sua dúvida está lá. Bom, até quarta-feira e fiquem com Deus. Tchau. Tchau, doutora. Um abraço para você. Foi um prazer. Deixa eu responder aqui umas perguntas que estão no YouTube. Olha só, tem um recado aqui, a Graça Faria, ela diz assim, Roberta, queria saber quem está no grupo de risco para o coronavírus, tem que votar? Ninguém atende no TRE. Graça, tem que votar sim, viu? Essa é a informação, tem que votar. Inclusive, a nossa produção já checou essa informação. Para as pessoas idosas, elas podem ir um pouco mais cedo e votam até, preferencialmente, até às 10 horas da manhã. Quem está no grupo de risco, precisa votar. Tá bom? Aline Juliana, ela diz que o bairro Mar del Plata, todos estão assistindo. Que bom, muito obrigada. Aqui está dizendo também, Elayne Oliveira Xavier, um abraço. Muito obrigada. Está dizendo que o programa tem muita audiência. A Márcia Carvalho, vendo de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, olha que legal. Tem aqui também, ó, um outro recado. O Raílson Fonseca diz, por favor, mostrem o ato que está acontecendo agora, promovido pela governadora. Ela e o comandante-geral, coronel Alarico, estão promovendo mais de mil novos soldados. Inclusive, foi o link do Hugo aqui. A gente acabou de mostrar isso para vocês, tá bom? Só mandar um abraço para o subtenente Joanildo, do BP Choque, que ele assiste todos os dias o programa. Tá certo? Pessoal, agora presta muita atenção aqui. Olha só, a maior promoção de tintas da cidade está de volta. E é claro que eu estou falando do Liquida Tintas do Vale do Pará. E o Vale não para nas tintas. Tudo que você precisa em serviço de pintura, você encontra no Vale do Pará, por um preço imbatível. Roda aí o VT para a concorrência pirar. Existe o preço baixo, o muito barato e existe o Liquida Tintas Vale do Pará. Sua casa merece ficar nova de novo. Massa corrida, R$ 29,90. Tinta e quine balde, R$ 69,90. Impermeabilizante para caixa d'água Quartzolite, R$ 39,00. Esmalte de Aline, R$ 68,00. Kit para pintura, R$ 25,00. Tinta e spray, R$ 12,00. Selador acrílico, R$ 75,00. Rolo de lã, R$ 13,00. Liquida Tintas Vale do Pará. Aqui vale a pena comprar. A gente volta a falar sobre... Daqui a pouco a gente volta a falar sobre um outro assunto. Mas eu só queria falar aí que essa liquidação, né? Tem que aproveitar, porque depois que acabar, aí não tem mais jeito. Né? Liquida Tintas aí, aqui vale a pena economizar. Ainda estava falando disso. A gente volta a falar agora sobre uma tentativa de assalto. Onde o bandido se deu mal, gente? No sertão paraibano. Olha só o que aconteceu. Quando ele se deparou com um policial militar, aqui do Rio Grande do Norte. Foi isso mesmo. Câmeras de segurança flagraram tudo. E quem traz todos os detalhes pra gente ao vivo é o repórter Hugo Vieira. Oi, Hugo. Boa tarde novamente pra você. Boa tarde, Roberto. Estamos de volta. Olha, essa tentativa de assalto aconteceu lá na cidade de Teixeira, no sertão paraibano. As imagens mostram esse criminoso dentro do estabelecimento, com a arma nas mãos. E ele pega o celular do policial. O policial, com o tempo, vai para dentro do estabelecimento. E nesse momento, o policial saca a arma. Não dá pra ver nas imagens, mas o policial saca a arma e atira nesse criminoso que morreu no local. A ambulância do SAMU ainda foi acionada, mas não conseguiu fazer mais nada. Segundo informações locais, lá na cidade de Teixeira, esse criminoso chegou acompanhado de outro homem que conseguiu se evadir do local. E esse policial militar que estava lá na cidade de Teixeira, dentro desse estabelecimento, ele é lotado em uma companhia da polícia militar aqui do Rio Grande do Norte, viu, Roberto? Então, as imagens mostram aí a reação desse policial. O bandido foi surpreendido, na verdade, com esse tiro e morreu no local. Ainda segundo informações repassadas pela polícia local, o criminoso ainda tentou roubar alguns objetos de outros clientes desse estabelecimento, mas todos os objetos dessas pessoas foram recuperados, já que ele acabou morrendo. E no vídeo, o policial volta ainda, a gente percebe, para pegar alguma coisa no chão. Não dá pra identificar se é a arma que o criminoso estava utilizando para praticar esse assalto ou o celular dele mesmo, viu, Roberta? O policial foi sensacional, né? E olha, mas essa não é a única ocorrência policial, não é isso? Você tem mais informações aí. O que mais você traz pra gente na área policial? Teve confronto entre a polícia militar e bandidos, é isso? Isso, três criminosos assaltaram um veículo em Parnamirim, Roberta, e fugiram em direção a Canguaretama. No meio do caminho, eles se depararam com uma viatura da polícia militar, uma guarnição, e começou um acompanhamento tático e, em seguida, uma troca de tiros. Nessa troca de tiros, dois criminosos foram mortos e um foi socorrido para o hospital. Ou seja, aí a polícia militar trabalhando, seja de folga ou seja nativa, para evitar a criminalidade, viu, Roberta? Amigo, muito obrigada pelas informações, viu? Bom trabalho aí pra você. Só que agora tem recadinho da Elisabeth. Vamos falar dos dentes, meu povo, porque os dentes, na verdade, eles mudam o sorriso de qualquer pessoa. Valorize seus dentes, valorize sua vida, invista no seu sorriso, na maior rede odontológica, claro, aqui da Grande Natal, Odonto Centro. Você não precisa mais esconder seu sorriso. Odonto Centro, a maior rede odontológica da Grande Natal, com unidades no Alecrim, Centro, Zona Norte, Parnamirim, Cearamirim e Macaíba. Oferece pra você e sua família todas as especialidades. Obduração, aparelho ortodôntico, clareamento, prótese e muito mais. Agende uma avaliação, baixe nosso aplicativo Odonto e obtenha as vantagens. Odonto Centro, aqui você pode sorrir. E lembre-se, viu, na Odonto Centro você realiza todos os tratamentos. Obturações, próteses canal, clareamento, cirurgias e também implante. E atenção, porque agora o aparelho ortodôntico e a documentação são por conta da Odonto Centro, é isso mesmo? Você investe apenas na manutenção, não é legal? Aproveite, viu, que são vagas limitadas. Isso tudo, gente, sempre atendidos com profissionais altamente qualificados e materiais de alta qualidade. Trate com quem você já conhece, são 17 anos atendendo você e sua família. Baixe o aplicativo da Odonto, pra você obter as vantagens. Perca tempo não. Anote os telefones, tá aqui, ó, passando embaixo no seu vídeo. Pode ligar agora. Agora, unidades em toda a Grande Natal, Alecrim, Parnamirim, Macaíba, Zona Norte, Cearamirim. Agora, pra você que prefere o centro da cidade, a unidade Odonto Centro, ela fica ali na rua João Pessoa 118, é em frente mesmo ao edifício Ducal. Pra mais informações, liga 2020-0897 ou no celular 99955-1763. E não esqueça, antes de fazer seu tratamento odontológico, faça sua avaliação na Odonto Centro. Odonto Centro, qualquer uma delas aqui, eu garanto, você pode sorrir sempre e à vontade. Obrigada, Beth. Mandar um beijo rápido aqui, que foi por ligação, o pessoal da redação que recebeu. O Silvio Canário e a Dona Francisca de São João, do Sabugi, não pede um dia o Balanço Geral. Acho melhor o programa e a melhor TV, claro. Alô para a Leila Socorro e Lena da Cidade da Esperança. Alô e beijo pra vocês, tá certo? E olha, a Polícia Civil de Macaíba prendeu um endoso condenado por homicídio no interior do estado. É esse aí, ó. Edilson Costa de Melo, de 63 anos, foi capturado com a ajuda do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Ministério Público. E contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Já havia sido condenado há sete anos, gente. Há sete anos e meio de prisão, como assassino de um outro homem. O crime foi registrado em abril de 2012, no centro da cidade de Governador de Ser Rosado, na região oeste do estado. Ele foi detido em Macaíba e caminhado ao sistema prisional. Já posso imaginar quem deve ter prendido esse homem, né, diretora? Foi o delegado, foi o delegado. Então tá certo, é porque a gente conhece o delegado lá de várias matérias, né? Bom, vamos mandar alô, mais alô, mais alô, mais alô. Faz o seguinte, vamos mandar alô pra você. Tira uma fotinho, tira uma fotinho. E manda pra cá que você tá assistindo o Balanço Geral, tá bom? Vou aqui pro Face de novo, vamos lá então no Facebook da TV Tropical. Que bomba todo dia nos programas da Tropical. É uma bombação grande, viu? Olha, o Laécio de Melo. Pra que socorrer bandido e ele voltar a mesma coisa, voltar a fazer a mesma coisa. Olha aí o que o Laécio tá dizendo. A Fátima Lima, a Dulce Maria. Roberta, manda um beijo pra mim, sou de Ceará, Mirim. Dulce, beijo pra você. Ah, olha quem tá assistindo o Eder Valença. Eder, beijo pra você, querido. Tem mais recado aqui também? Tem, tem mais recado. Vamos entrar aqui de novo, que eu acabei deixando sair aqui rapidinho. A Macilma Moreira. Bom dia, Roberta. Você está maravilhosa. Ó, que fofa. Etivaldo da Silva, manda um abraço também. Ele tá dizendo, eu acho essas obras em vão. A natureza quer seu lugar. E é muito dinheiro o gasto. Ele tá dizendo que a natureza quer o lugar dela e por isso ele vai voltar, né? A Lenilda Andrade, ela mora em Lagoa dos Velhos, Rio Grande do Norte. E ela pede um beijo. Beijo, Lenilda. O Diaco, Célia Nascimento, diz o seguinte. É engraçado, não pode ter aula por causa da pandemia, mas as aglomerações pelas ruas, atrás dos políticos, não pode parar, né? O Lobato Natal. Olá, Roberta. Aqui é Marcos Lobato. Tá assistindo o Dia Sul. A gente volta daqui a 10 minutos. Beijo, Cléo. Beijo pra você, Cléia. Tchau. Tá bom, então. Tá bom. Vou mandar aqui mais um recado aqui pras pessoas que estão assistindo. Quem tá seguindo aí pelo YouTube e pelo Face. Agora eu tô no Face, tá bom? Eliane, de Currais Novos, Renildo, Edna Nunes. Mande um alô pro meu esposo, o Maxwell. Esse aqui eu mandei já. A Linda Sir diz, as damas de preto. Que legal, ela tá se referindo a mim. A Margot, que tá de preto também. A Gracineide. Boa tarde, Robertinha. Edilza, boa tarde. Mari Eliana, boa tarde. É, que mais aqui. Simone Antônio, um alô pra todos de Itaipu. Simone, um abraço pra você. O João Augusto tá dando boa noite já. João, vamos esperar mais um pouquinho. Ainda tem o resto do dia aí. Tá começando a tarde agora. Boa tarde pra vocês, João. Tá bom? Deixa eu ir aqui pro YouTube, então. Pra ver se a gente vê mais recados aí, tá bom? Vê aqui no YouTube, pra mandar um alô pra todo mundo. Daqui a pouco tem a Venenosa aqui, viu? Suzy Noronha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui no YouTube, então, pra falar aqui com vocês. Ah, quem assistiu no programa também é o Jefferson. Olha só que legal. Jefferson também tá assistindo. Cadê aqui? Jefferson Nascimento, é... Falar na TV dele, né? Tá assistindo a gente também. Felizmente, eu não tô conseguindo, viu, Eliane? Ah, vai dar certo agora. É, agora vai dar certo. Bruno Novo, ele tá no alto do Rodrigues. Tem gente também, Campina Grande. Severina Silva, é obrigatório levar minha caneta pra minha sessão? Tem que levar a caneta? Eu acho que é melhor ela levar a caneta mesmo, né? Pra sessão de votação, ô diretora? A diretora não tá prestando atenção. É, na verdade, é óbvio que lá vai ter caneta, mas é importante você levar a sua, até porque, pela questão da pandemia agora, né? Por causa da pandemia, cada um usa o seu, tem que levar a máscara. Leva a sua caneta, né? Vai resolver. Forró do Brasil 2020. Roberta, com todo respeito, você é muito linda e maravilhosa. Você me deixa encantado. Nossa! Ai, 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 ai. Sabe que eu tenho que falar na TV também, viu? Gostei, viu? Ai, que legal. É, quer ver? Né, de Crai. Opa, um abraço pro meu amigo Tom de São José de Mipibu. Tá aí o abraço, viu? É, pureza. Maria das Dores Amorim de pureza. João Paulo Gomes. Frio, mas é culpado do corpo chamado isso. Não entendi o que ele falou aqui, não. É. Manuel Noronha. Boa tarde. Deus abençoe a todos. Ana Oliveira. Boa tarde. Roberta, mando um alô pro casal Ramiro e Ana da Maria Lacerda. Avenida Maria Lacerda. Elayne Oliveira. Boa tarde. Loura Linda. Parabéns pela audiência do programa. Mando um beijo pra todos do bairro das Rocas. Beijo pra vocês. Subtenente Joanildo do BP Choque. Leandro, Felipe, boa tarde. Leandro, Felipe, boa tarde. Manda um alô pra Santo Antônio. Alô, Santo Antônio. Ah, quem mais? Givaldo Ramos. Boa tarde, TV Tropical. Uma boa quarta-feira. Quarta-feira fala que é Givaldo Nazaré da Mata. Pernambuco. Cheiro e um abraço. Pronto, tem bastante, ó. Danilo Salles de São Luís do Maranhão. Jorge Celular. A Graça Farias, ela tá falando da caneta, né? Que tem que levar, saiu na TV. O Luciano Búzios. Luciano Búzios, abraço pra você. Luana Beatriz. Manda um alô, Roberta. Você é muito legal. Luana Beatriz. Beijo pra você, querida. Márcia Carvalho. Beijo de Araruama. Beijo de Araruama, Rio de Janeiro. Ô, Márcia, você sabe que eu já morei em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Já morei em Paraty, Rio de Janeiro. Sério? É, foi, Magô. E estudei direito na faculdade Moacir Bastos, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Sabe que eu sou de Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu? Caramba, que legal, hein? Ei, Campo Grande, Nova Iguaçu, tudo perto, né? É. Não lembro muito bem, tem Campo Grande, Santa Cruz. Campo Grande parece que ainda é capital, né? É na capital. É na cidade, é município. Ah, é? Esse é Grande Natal. Grande Rio. Grande Rio. Tá vendo aí? Que legal. Tem mais aqui, recadinho. Araruama, conheço. Já pensou que lugar legal? As praias que eu também conheço. Araruama, Sepitiba. É, Sepitiba, falam tanto, né? É. Gente dos... Muriqui. Pronto, eu morei em Mangaratiba. É do lado de Muriqui. É da Tia. É. Aí tem Itaguaí, né? Itacuruçá. Itacuruçá. É da Tia demais, meus irmãos acamparam lá. Itacuruçá. Olha só. Márcia Carvalho. Márcia Carvalho. Beijo a todos e saudade. Saudade, Márcia. Vem pra cá qualquer dia. Pra Natal Rio Grande do Norte. Regina Kelly. Estou aqui ligadinha sempre. Obrigada, Regina. Aqui a água é quentinha. Ela é gelada. Nossa, olha, Margot. O José Firmino tá dizendo. Eu morei em Paraty. Paraty que é uma cidade histórica, né, José? Pra Paraty. Eita. Maracris, estou assistindo. Me manda um beijo. Você ia todo ano? Na discussão da escola. Maracris. Mara, beijo pra você, viu? Pra você, pra sua família, pra todo mundo. Se você for casada, pro seu marido, pro seu namorado, pro seu noivo, pro seu filho, pra todo mundo. Luiz Antônio, de Nova Cruz. Luiz, abraço pra você. Um beijo. Pode escrever aí que eu já tô lendo aqui todo mundo, viu? Aqui que tá no YouTube. Tá bom? E mais recadinho aqui. Pronto. Vamos ver aqui agora. Se tem mais recados. Deixa eu ver aqui. Voltar pro Face ou vou continuar aqui no YouTube? Diretora tá aí atrás ou Guga? Vem aqui se apresentar pro pessoal te conhecer hoje, né? Foi? Então, só pra te falar que deu certo a matéria de sexta-feira. Não vamos falar aqui qual é, né? Mas, deu certo, viu? Já tá combinado aqui, ó. A menina já combinou a matéria de sexta. Então, tá bom. Vamos continuar aqui. Agora, não tô conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui nesse outro aqui. No Facebook. Vamos para o Facebook. Vamos para o Facebook agora, da TV Tropical. Vamos lá. Balanço geral, balanço geral. Mandar os recados aqui. Mônica Grazi. Oi, Roberta. Nícia Antunes. Almoçando, assistindo o programa. Joelma Silva. Te admiro muito. Sou de Panamirim. Que legal, Joelma. Ivanaldo Oliveira. Alô, pra minha esposa. Ivanilda. Ivanilda Ferreira. Te amo. Ele tá dizendo que te ama. Viu? Ivanildo dizendo pra Ivanilda. Que legal. O filho de vocês é Ivanildo também? Oi, Ivanilda. Porque lá na minha casa é tudo com R. Já falei aqui de manhã, né? Aliás, hoje é aniversário do meu irmão Beto. Então, é só contando pra vocês. Porque eu falei isso de manhã. Lá em casa, meu pai é Roberto. Eu sou Roberta. Meu irmão é Roberto. Meu sobrinho é Roberto. E quando eu tiver uma filha, vai ser Roberta. Olha só que legal. Daqui a pouquinho, já vamos voltar. Acho que tá dando uns 30 segundos aí, né? Vamos voltar já. Então, tá bom. Vamos voltar pra TV. Ô, frio da muléstia esse estúdio. Calango. Calango. Frio da muléstia aqui. Viu? Calango de guilhônia. Vou falar ao vivo aqui. Frio da muléstia aqui dentro, gente. Oi, Roberto. Oi. Calango de guilhônia. De guilhônia, é. Ai, ai, ai. De volta, então. Tava falando aqui pro pessoal que tá acompanhando a live. que aqui tá um frio tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E aí a Margot disse que é por causa do calango biglione. É, ele disse que a Elisabeth gosta do friozinho e o calango também. E aí a gente sofre. E o Chico e o Chico e o Chico e o Margot sofrendo aqui por causa do frio da muléstia aqui dentro. Viu? Mas agora vamos falar sério. Bandidos fizeram um arrastão em uma padaria localizada em São Gonçalo do Amarante. O Alanzinho foi até lá e traz os detalhes desse caso. Veja. Rua Rio de Janeiro, o nome até sugestivo, Avenida Brasil. Pois bem, mas tudo isso acontece no Rio Grande do Norte. Mais precisamente, aqui na cidade de São Gonçalo do Amarante, no exercial Luís Aqueiroz. Onde mais um comerciante. Um comerciante que vive o seu comércio, claro, para obter o sustento da sua família. E às três horas da tarde de ontem, terça-feira, bandidos em um corola de cor preta pararam exatamente aqui. Próximo a essa esquina. E desceram do veículo para tocar terror naquele comércio onde se encontram aquelas pessoas. Chegou quatro indivíduos no corola, tudo com bastante brutalidade, botou eu e meu primo para dentro. A gente tinha acabado de abrir às três horas da tarde. Aí vinha a minha avó saindo de dentro da padaria, botaram a arma na cabeça dela. A pessoa já de idade, né? Mandou todo mundo deitar no chão ali e me pisando e me chutando, me empurrando, pedindo dinheiro, celular, tudo. E levaram minha mãe para dentro de casa e fizeram arrastão dentro de casa. Quatro indivíduos dentro do colo, todos quatro armários. Eles chegaram a agredir a sua mãe? Não, agredia eu. E botaram a arma na cabeça da minha avó. E ficaram me chutando, deitaram no chão e pisando em cima de mim. E tudo isso mais, né? E meu primo Alain também, deitaram ele no chão. Chutaram ele também atrás do celular e ele sem celular. E fizeram o que fizeram, né? A gente tá aí, a menção é desbandida aí. E nos momentos de tensão, a senhora chegou a cair e até desmaiou. Desmaiou, hein? Porque me jantou, foi minha filha e meu dedo. E o rapaz dali daquela casa veio pra me levar pro hospital e eu com medo desse tal coronavírus. E eu tive medo de ir. Ai, eu chorei demais. Gritei demais. E pronto, mas graças a Deus, Deus é maior, né? Que era seu ventilador, pavitela, um monte de coisa. E até bolachinha levaram, acredita? Salgadinho. São os relatos de uma família de comerciantes que, infelizmente, aprendem da pior forma a conviver com a violência. Um comércio que tá aberto há cerca de três meses. E como eu falei, pra buscar o sustento familiar. Vem quatro bandidos em um carro tipo Corolla e fazem um arrastão. Momentos de violência, momentos de tensão e de terror. Que essa família vai demorar a esquecer. Fazem arrastão em padaria, fazem arrastão também parada de ônibus, fazem arrastão em mercadinho. Aonde eles podem, eles fazem arrastão e levam tudo o que eles podem levar. Infelizmente, é desse jeito que tá acontecendo. Se bobear, o bicho pega. Porque, olha, essa semana mesmo, eu fiz uma matéria que tinha pelo menos umas oito pessoas na parada de ônibus. E todos foram vítimas dos bandidos. Mas nesse caso específico, tanto a polícia militar, quanto a polícia rodoviária federal. Tavam passando na hora e conseguiram prender os três. Inclusive, foi ferido pro hospital. Às vezes dá certo, mas muitas das vezes não dá. E aí as vítimas ficam com prejuízo, infelizmente. Moradores de Filipe Camarão estão reclamando de uma taxa de saneamento cobrada pela CAERN. Mesmo parte da rua ainda não ter sido contemplada pelo serviço. Betânio Bezerra foi até lá e agora conta pra gente essa situação. Moradores da rua Potiguares, no bairro de Filipe Camarão, estão revoltados. Revoltados sim, com razão. Porque o que está acontecendo, pra você ter uma ideia, olha só a história. Estão cobrando aqui da rua Potiguares, em Filipe Camarão, a taxa de esgoto. O esgoto sanitário. Mas o que chama mais atenção é que realmente, nesse trecho da rua Potiguares, não existe, de maneira alguma, as caixas coletoras. Tem aí essa parte aí que tem o nome de águas fluviais, isso aí pertence à prefeitura. É água de chuva, como se chama. Agora, pra o esgoto, é outra coisa totalmente diferente. Uma parte da rua é saneada e a outra não. Porém, a cobrança não veio pra todos. E do lado que é saneado, também nem todos pagam. E o que a gente quer é que isso seja solucionado, porque a gente não vai pagar por um serviço em que a gente não usufrui. Não é isso? A gente não está querendo negar que a gente não quer o serviço. Todos nós queremos o serviço. Agora, o que a gente não pode é pagar por aquilo que a gente não usa. E a Caerno, eu já estive na Caerno várias vezes pra fazer reclamação, e o que eles alegam é que a gente é obrigado a pagar. Essa taxa. Inclusive, mandando fazer... Isso, como deixaram a orientação que a gente tinha que fazer essa caixa de captação. Só que como é que a gente vai fazer uma caixa que a gente vai fazer a instalação pra que rede? Pra onde jogar, né? Justamente. É tanto que eles fizeram um serviço aqui na RN, na BR, pra receber esses dejetos e não concluíram. Dona Maridalva, seu recípro tá aí, né? Tá aqui. E o esgoto tá indo pra onde? Ah, eu não sei pra onde tá indo, viu? Mas a conta tá aqui. Tá aqui, né? Outubro veio... R$170,60. Em setembro e outubro veio... R$217,79. Sem usar nada. Sem usar nada. Quando a força da casa daqui dá problema, da nossa casa dá problema, nós pagamos R$300,00 pra desgotar. Agora mesmo, em setembro, foi pago R$300,00 pra desgotar a força. Pra desgotar a força, porque nós temos força. O meu valor aumentou R$30,00. R$30,00. De um mês pro outro. Isso. O primeiro que veio cobrando, eu paguei. Tá aqui pago. Aham. Eu paguei R$70,20. Esse outro aqui, que chegou, eu não paguei. Na sua casa ainda é força? É, e nem vou pagar, porque não existe... Como é que você vai pagar uma coisa que... Não tá usando. Que não existe. O pior é que a conta chega, né? A KN esclarece que o trecho possui rede de esgotamento disponível. Assim, o morador deve se ligar ao sistema. A cobrança iniciou 30 dias após a comunicação de disponibilidade do serviço. Mas aí o pessoal tá pagando caro demais esse negócio, hein? E olha, a Vigilância Sanitária fez uma série de recomendações para os hotéis de Natal receberem os turistas durante o período de pandemia. Segundo a nota técnica, a capacidade instalada da hotelaria para recebimento dos hóspedes deve respeitar os decretos municipais para evitar aglomerações. E a fiscalização já começa na pré-temporada para todo o setor. Vamos ver. Aos poucos, o setor de turismo da capital potiguar começa a se recuperar. A preocupação agora não é só em fazer com que os hóspedes tenham uma boa experiência durante a estadia, mas garantir que eles se sintam seguros. Já no momento do check-in, os hóspedes são informados sobre as regras que precisam cumprir aqui no hotel, sobre o uso de máscara, de distanciamento social e de álcool gel. E nós pedimos também uma declaração de saúde para que eles preencham no momento do check-in, informando sobre possíveis sintomas. Para a partir daí, caso venha a ter algum sintoma, a gente poder direcionar conforme foi sugerido pela Secretaria de Turismo. O protocolo, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal, através do setor de vigilância sanitária, traz recomendações um pouco mais brandas, porém, não menos importantes. Hoje, mais do que nunca, é importante que o segmento esteja atento às medidas higiênicas sanitárias, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, organizando essa questão dos fluxos internos, esse controle, tanto dos colaboradores, quanto dos hóspedes, dos usuários, quanto a questão do EPIs adequado, o uso de máscara, é evitar aglomerações, para que a gente possa ter, de fato, uma alta temporada com segurança e que não venha a acontecer o que está acontecendo em outros países. Além das determinações que já são padrão, como o uso de álcool em gel 70% e máscaras de proteção, em ambientes abertos, como esse aqui que a gente está, a área de lazer e de refeição, é preciso manter o distanciamento social de até um metro e meio. As determinações servem tanto para os turistas, hóspedes, quanto para os colaboradores. E como os hotéis devem agir em casos de hóspedes com suspeita de Covid-19? É recomendável, porque o hotel tem que ter essas informações disponíveis para os usuários, para os hóspedes. Então, se alguém tem que comunicar, olha, eu estou febril, enfim, eu estou tossindo, alguma coisa, para que o hotel saiba, fique com muita tranquilidade, como conduzir essa situação, como orientar. Com as determinações em prática, a expectativa desse hotel de Ponta Negra é de receber mais turistas agora, no fim do ano. Nós esperamos que o mês de janeiro, que é um mês de alta temporada, seja um bom mês, como foi nos últimos anos, e que com a retomada dos voos possa melhorar ainda mais. E vai melhorar com certeza, não é mesmo? Bom, mas agora chegou a hora da venenosa mais querida desse planeta Terra. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Vou ficar calada, porque eu recebi um elogio, que eu sou a venenosa mais querida do planeta Terra. Eu não sei como é que ela conseguiu colocar numa frase, venenosa e querida. É uma junção meio assim, mas assim, como ninguém mais sabe nem meu nome na rua, né, já sabe a venenosa, mas é que é um veneno do bem, gente, é um veneno da diversão. Já se agarrou com a cobra, hein? Já vou pegar a sua cobra. Vai, coloca a cobra na cabeça. Pronto. Cuidado com a boca. Fala comigo, fofa. Ela fala sempre. Ela estava me contando umas coisas suas. Olha, agora está contando suas. Ela não conta da mamãe. Ó, linda. Ela não conta da mamãe, não conta. Mas se eu pudesse contar o que ela me contou da senhora, mas não pode. Não pode. Vou até beber um gole, tomar um gole d'água. Nossa, ó. Sabia que eu tenho medo? É uma naja. Eu tenho medo às vezes, por isso que eu bebo água. Eu tenho medo de engolir, dar um goto, como diz o Matuto, engolir minha saliva e paralisar um lado. Aí eu caio aqui em cima dos meus livrinhos. Vamos deixar de caçorrada? Deixa eu mostrar meu look da cabide? Você está linda, viu? Amei, amei. Parece um macacão, mas não é. É um conjuntinho, uma blusinha meio cropped, mas ela é compridinha também. Uma calça extremamente confortável. Aquela calçaladinha, ó, que prende embaixo. É porque tem um negócio aqui. E a cabide está lá, cheia de roupa maravilhosa para o verão. Tem toda uma coleção linda, incrível. Um bar que dá para fazer maiô também, com saída de praia combinando. Com tudo que você quer, que você precisa, para estar sempre linda, viu? Aliás, tem uma moça lá que é a gerente. Ela é um doce, é Geisa. Geisa maravilhosa. Geisa está lá na loja. É um doce, é um doce. É, na loja Lagoa Nova. Educadíssima. É Bela. Você não conheceu Bela, mas Bela também é outra incrível. Está lá na loja Maria Lacerda. Todas as meninas, elas estão ali para ajudar a gente a formar o look certo, para ficar cada vez mais Bela. E todos os corpos, todas as idades, né? E todos os bolsos. Agora vamos fofocar, minha filha, porque eu adoro quando eu trago notícia dela. Para mim, ela é a top 1 da fofoca do Brasil. Porque ela causa. Quem? A Nira. Ah, sim. Ah, e também não gosta, né? Não, eu acho ela muito... Muito o quê? Vulgar. Vulgar, eu acho ela vulgar. Não precisa disso, sabe por quê? Porque as crianças gostam dela. Então, pô, espera um pouco, né? Ela exagera demais. Mas você não acha que o personagem, a Nira, porque o nome dela é Larissa, né? Tanto que ela fala que agora esse novo... Olha, e precisa estar desse jeito, que eu nem vou falar a palavra. Eu acho que esse jeito dá certo, para quando a gente está assim, sozinho, eu acho bom. Aí, o que é que acontece? Ela é um personagem, né? A Anitta é um personagem, Larissa, que é o nome real dela. E ela vai contar tudo isso agora, numa segunda série dela. Mas você não acha que isso faz parte da história? Ela só é quem ela é, porque ela tem esse que você considera vulgar? Na verdade, para mim, ela não é personagem, não, sabe? Para mim, ela é assim mesmo. Mas é só a minha opinião. Você que entende disso. Eu não entendo nada da vida do outro. Não, você que entende dessas fofocas. Eu só trago, não, o que eu estou querendo refletir mesmo, é assim. O que as pessoas acham da história? É, Roberta, sincera, querida, está por fora. Vamos lá, todo mundo. Mas, Betta, é a opinião. Eu só conto o fato. O povo me chama de venenosa, mas são vocês que destilam. Seguinte. Mas tem gente que acha mesmo. Eu sou sincera em não dizer, se eu tivesse a idade, o dinheiro, a disposição, todas as outras coisas, eu não estaria mostrando assim, e o corpo principalmente, eu acho que eu não estaria mostrando tão a bunda, mas tem outras coisas que ela faz, que eu faria sim. Pois eu estou fora, estou fora. Não me chama a atenção em nada essa mulher. Para ver, né? É. Que gosto é igual a... Também. Corpo. Cada um tem o seu, usa como quer. Você usa muito o seu corpo? Claro, eu levanto todo dia, eu venho trabalhar, eu preciso do meu corpo, obviamente. Muito bem, gostei da resposta. Você está com esse cabelo bonito hoje, hein? Não é, gente? Essa sua cor não é para ninguém, nem para a Nira. A cor bonita é essa. Mas essa cor combina com você, a gente já discutiu sobre isso lá dentro. Pois é, ainda não tive coragem. Pois é, mas vamos lá, vamos contar a história de Anitta. O que é que acontece? Um jornalista começou com uma história de que a Anitta tinha raspado a cabeça. A Anitta teve doente, ela teve uma infecção intestinal há uns 15 dias atrás, ficou bem sumida. Nesse período, um jornalista criou uma história, um boato de que ela teria raspado a cabeça em uma, como é que eu posso chamar? Uma cerimônia da religião dela, que é o candomblé. E isso começou a rodar no Twitter, começou nos sites de fofoca, dizendo. E a Anitta foi desmentir. Ela desmentiu simplesmente para que as pessoas parem. Porque assim, na hora que diz, ah, você raspou a cabeça pelo candomblé, aí lá vem os juízes de valor, né? Os juízes da internet e tal. E tem muito. E o desrespeito à religião. Solta aí, Eliane, o textinho, a fala da Anira. E os meus amigos pessoais e as pessoas da minha equipe estão recebendo várias mensagens falando que eu estava usando lace, no caso hoje eu nem estou usando porque era rabo de cavalo, que eu estava usando lace, no caso mais conhecido como peruca, porque eu raspei o meu cabelo para o santo, para fazer um santo e eu raspei o meu cabelo. E que eu menti sobre a minha doença, que eu falei para vocês que eu tive uma intoxicação alimentar. Lembra que eu fiquei 15 dias fora? 15 dias meio que sem aparecer. Que eu tive uma intoxicação alimentar braba. E tanto a minha equipe, quanto os meus amigos, quanto a minha família, tem recebido milhares de mensagens. Algumas me chegam com uma doença para esconder a minha religião. Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo, que eu falo abertamente qual é a minha religião. Candomblé. Segundo de tudo, já falei mil vezes em vários lugares, não sei se mil vezes, mas já falei em alguns lugares, que eu sou e-cad. Se você dá um Google, bota assim, Anitta Candomblé. Aí você vai ver algumas vezes que eu posso ter falado disso. Aí eu falei que eu sou e-cad. Se você der um Google o que é e-cad, você vai descobrir que é uma pessoa que sim, fez o santo, mas que é uma categoria que não precisa raspar a cabeça e nunca precisará. Pois é, gente. Ela explicou que ela é e-cad. Quem entende o Candomblé ou quem quiser entender, procura na internet como ela mesma ensinou. Vamos deixar de criar os fatos. Os artistas já dão muito trabalho, já tem muita história, eles já dão muito pano para a gente fazer programa, programa de TV, né? E não precisa estar criando além disso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Conta. Vocês que estão em casa, a Robertinha, não sei se viu aqui pelo campo de visão, mas a Margot deu uma revirada de olhos aqui para mim. Sabe quando você está com abuso do universo, você fez assim, por que você chamou de aneira? Aneira. Aí eu expliquei. O Margot... Margot, querida. Aneira, porque ela estava na Europa, a Europa não chama ela de Anitta. E como eu estou hoje com a veia internacional, eu estou me sentindo assim no Paquistão, o que é que acontece? Eu chamo ela de Anira, mas o nome dela é Anitta, para você que está em casa, eu estou falando Anitta, se alguém não entendeu a Anira com a foto. Então entende a Anitta, porque nem a minha diretora, a Oceliane, entendeu essa história. E eu vou deixar de estar falando com essa frescura. Ih, frescura, para não estar com conversa. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de outro tema. Um tema super interessante, a atriz Karina Bach, abriu o coração dela para uma entrevista. Mulher linda, né? Linda, né? Para falar que, tá aí, essa aí foi na gravidez dela do filho Henrique, Henrico, que está agora com 3 anos de idade. Ela, depois que teve esse neném, uma produção independente, que é uma forma de você engravidar, que é legal, acontece aqui no Brasil. Aqui em Natal a gente tem clínicas específicas para isso, mandar aproveitar, mandar um beijo para as meninas lá do DNA fértil, que são 6 médicas maravilhosas, entregaram todo um corpo para ajudar nesses processos de produção independente e tal. E ela fez uma produção independente desse menino, né? Que é o Henrique, o filho dela, que hoje está com 3 anos. Depois dessa história, ela casou com a Mauri Nunes, esse cara que está aí ao lado dela, e ela vem tentando engravidar. Ela tem um problema, que eu esqueci o nome específico, mas é como se as trompas dela liberassem um líquido que faz com que ela não consiga engravidar, né? E ela está tentando uma segunda gravidez. Aos 44 anos, ela abriu o coração falando que fez 6 fives agora, né? E todas, infelizmente, ainda não deram certo, mas que vai continuar tentando engravidar. Olha aí, 44 anos, gente. Lindíssima. Parece ter 25. Exatamente. Bela, maravilhosa, e está super feliz. Estava com a família aqui no Beach Park, em Fortaleza, né? Super feliz, realizadíssima, aproveitando essa história de reprodução assistida. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você que entende de tudo, é o mesmo caso que a mulher do Tami fez? Não, o que a mulher do Tami fez, eu acredito que, como elas dizem que as duas são mães, ela deve ter pego o óvulo em relação ao... O nascimento do bento. A questão do menino, do homem, de quem é o pai. É mais ou menos isso. Foi da mesma forma, né? Eu acredito que, como elas disseram que as duas são mães, o óvulo veio do Tami e foi inserido na mulher. E a questão do esperma, da parte masculina, com certeza foi banco. Banco de esperma, que também é legal aqui no Brasil. A doação de óvulo, que na verdade isso aí é uma doação, você tira o seu óvulo e coloca em outra mulher, né? Também é possível aqui no Brasil. Mas, meu filho, eu não entendo de muito isso, não. Eu vou lhe mostrar agora quem é que me dá aula. Bota aí as fotos de doutora Maria Luísa, que tá ela com a família dela. Uma agora, ela tá lá na maternidade, ela é especialista em reprodução assistida aqui em Natal. E ela teve neném hoje, Júlia. É a terceira filha, ela já tinha o Pedro, o Luísa, e agora teve a terceira. Eliane, não tem a foto? As fotos dela com a mamãezinha, de uma família? Eu separei tudo bem bonitinho. Cadê a Eliane, que não tá falando comigo hoje, hein? Aí! Essa é a doutora Maria Luísa, especialista nisso, viu? Em reprodução assistida. O esposo dela, doutor Hélio, também médico, especialista em trauma. E hoje ela teve uma menininha. Pois é, já tinha os meninos e hoje ela acabou de ter Júlia. E quando eu tava falando no tema, eu disse, ai, que eu lembrei que ela é que me ensina essas coisas de reprodução assistida, junto com o Kívia, a doutora Adriana, a doutora Michelle, todo mundo lá do DNA Fértil. Olha aí que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Linda, linda, linda. Pois é, você também pode ter esse neném, viu? Quem quiser. É uns temas bem longos. A gente já trouxe umas coisas aqui. Paula Oliveira, por exemplo, a atriz Paula Oliveira, ela congelou os óvulos. Por quê? Ela já tá chegando nos 30 e tarará, né? E pra que o óvulo tenha mais qualidade, que o óvulo fique lá guardadinho, ela tirou, guardou pra quando ela quiser engravidar. Planejou a gravidez, né? Ah, certa, né? Exatamente. Eu já tive os meus dois, né? Mas se eu casasse de novo com um homem lindo, maravilhoso, lindo não, mas maravilhoso, quisesse ter outro filho, eu teria, sabia? Com certeza, tá certa. Teria. Tanto que ele tenha dinheiro também. É, porque tá tudo muito caro, né? Exatamente. Eu só tenho dois minutos, vamos mudar de assunto, e vamos falar do Zé Neto. Porque a Venenosa, desde ontem, que vem falando de amor. Minha querida, ontem... Não, ontem não, gente. Agora, de 5 horas da manhã, a esposa de Zé Neto, a Natália, fez toda uma surpresa. Ele que fez uma surpresa pra ela uns dias atrás, fez um piquenique extremamente romântico, levou a esposa, aquelas coisas bem lindas que a gente vê em filme, né? Porque Zé Neto não tem só linda aquela foto dele de sunga, ele também faz umas coisas bonitas no casamento. Ele tinha feito essa surpresa, e hoje eles renovaram os votos. Um ano depois do casamento, eles estão lá em Maragogi, e ela preparou toda uma surpresa, e casaram novamente. Mostra aí, Eliane, o filho do casamento. Que legal. O Zé Neto é o cantor daquela história, né? Da sunga, que tem um negócio bem grande. É o mar atrás dele. O mar atrás dele é super grande. Opa! Exatamente. Olha aí, foto bem antiga deles. Muito bonitinhos. Eles que estão super bem casados, tem dois filhinhos. É o pai do José Filho, né? Que leva o nome do papai. Por que que não botou a foto toda, hein, Alex? Tá com inveja, é? Essa foto é a foto da sunga, Alex não colocou. Ah, tá. Inveja, Alex. O nome disso é Inveja. O Zé Neto, que tem três anos, a Angelina, que tem cinco meses, e eles estavam lá participando. Cadê o vídeo deles, hein? Não vão colocar mesmo, não. Gente, o que é que vocês têm hoje aí atrás? Um delay? Olha aqui. Eu fui acordado quatro horas da manhã. Achei que ia fazer uma surpresa com um amigo meu, com a esposa dele, que acabou de casar com ele. E olha aqui o que me surpreendeu. Renovamos as fotos hoje. Olha lá, o que renovou as fotos aqui, ó. Olha lá o padre, ó, que renovou as fotos. Olha isso aqui que armaram pra mim. Família ali. Olha lá dentro. Tipo direito, arco-íris e tudo, hein? Olha lá no fundo, ó. Eliana falou que ela tem um milhão de veras. Viu como o amor é lindo? É, é lindo. Eliana tá mandando eu encerrar, se encerra pela caridade. Mas hoje à noite, né, tá aí a fazenda, todo mundo sabe, 10 e mês se divertindo. A Jozô tá no paredão, o Jacques tá no paredão, o Lucas tá no paredão e a Raíssa também. Ô, gente, eu gosto dos quatro. Tá tão difícil essa votação. E tinha muito mais fofoca, muito mais coisa, mas vocês já sabem. Errou. Roça. Vou ser demitida agora. A roça. Vou pro roçado. É porque vocês não estão ouvindo o que a diretora tá falando. É, vocês não escutam. Isso aqui, ó, eu vou começar a gravar, né, pra vocês verem o que é que eu passo aqui com a Eliane, tá? Não, ela tá certa, né? É. Mais um beijo, amanhã eu volto. Essa moça. Eu sou louca pra usar o ódio, pra ver se eu venho acalmo. Vou dar um beijo pra vocês, ó. Beijo, você que acompanha a gente na live. Gente, Margot, tu tá vazando na live. Deitada. Olha aqui, ó. Ó, Betta. Margot na live. Deitada. Pra vocês verem, que aqui, além de trabalhar, o dia tem todo o setor em cama, beleza, né? Mas agora, agora vai começar a trabalhar. Beijo, meus amores. Vai, Cis, vai aqui. Fechou uma água mesmo. Deixa ele. Escalando, sei não. Me ajude aqui, Cis. Já. Cadê minha mesinha, Calanguinha? Sim, pessoal. A gente continua na live aqui. Muita coisa aqui. E tira daqui, bota ali, tira daqui. Os livros pra deixar a Suzy mais alta. Valeu, meu amigo. Vou botar pra cá, vou ajudar você. Pronto. A gente vai terminando. Ai, meu Deus do céu. É divertido esse pessoal, viu? Olá, olá. Olá, olá. Calanguinha, como é que tá meu batom, hein? Não, não, tá. Não, não. Tá? Deixa eu fechar com a máscara. Aí fica mais, fica mais batom na máscara do tempo. Bom, pessoal, tá terminando mais um programa hoje. É um prazer grande mais uma vez estar aqui, né? Deixa eu me ajeitar aqui pra falar com vocês, que pra falar com vocês merece a gente estar arrumadinha, né? Então, assim, muito obrigada por mais esse programa, vocês estarem aqui comigo, com o Chico, com o Calango, a Margot que já tava aqui, a Suzy, muito obrigada, tá bom? A gente faz com muito carinho pra vocês, né? Ah, eu vou mostrar pra vocês quem é a Renata Costa. É, ela é editora do Jornal da Tropical. Vou mostrar a Renata Costa pra vocês. Renata Costa é grande, profissional. Posso mandar um alôzinho ou não dá tempo? Posso? Posso? Bom, a gente tá de volta rapidinho, que o programa já tá terminando. Um alô aqui pra Isabel Aquino, a Cristiana Daniel, a Patrícia de Nova Panamirim, o Leon, a Freire Juliana, Juliana Freire, o Eu Raiol, o Nunes Sileide. Um beijo pra vocês. O programa tá acabando, tá acabando. Até amanhã. Boa tarde, minha amiga Margot. Boa tarde, querido. E o meu tá começando, tá começando. A gente fica juntinho aqui até as duas horas. Valeu, Roberta. Beijo. Até amanhã, queridona. Boa tarde pra você de casa. Vamos agora aos destaques do Jornal da Tropical desta quarta-feira. Casos de dengue, zika e chikungunha estão aumentando em todo o Rio Grande do Norte. Quase um mês após ceder, trecho do calçadão de Ponta Negra continua sem manutenção. A universidade oferece atendimentos a baixo custo para quem está se recuperando da Covid-19. E mais, confira a agenda de candidatos da Prefeitura de Natal para esta quarta-feira. Quarta-feira, 11 de novembro, o Jornal da Tropical já está no ar. Olha só, a morte de uma jovem potiguar causada pela dengue hemorrágica chamou a atenção de muita gente nesses últimos dias e acabou servindo como alerta. Os casos de dengue, zika e chikungunha têm aumentado aqui no Rio Grande do Norte. E por isso, a necessidade constante de prevenção. Vamos ver. Bárbara Moreira tinha 27 anos, funcionária do Tribunal de Justiça. Tinha uma filha de apenas 10 meses. Bárbara morreu com dengue hemorrágica, um agravamento de uma dengue clássica. O caso foi registrado em Parnamirim. Em Natal, esse ano, quatro pessoas morreram acometidas com a dengue. Os quadros podem se agravar porque as pessoas não estão procurando os serviços de saúde com receio da pandemia, do novo coronavírus. É preciso ficar atento aos sintomas das arboviroses, como dengue, zika e chikungunha. São eles, dor nos olhos, articulações, dor de cabeça, febre e o aparecimento de manchas vermelhas quando dengue. E quanto antes procurar essa assistência, o serviço de saúde, mais chances de você ter uma cura no tempo hábil melhor. Então, procurar sim o serviço de saúde. As unidades estão equipadas e profissionais treinados para que evite a transmissão de qualquer outra doença, no caso, o Covid. Todos estão com muito medo do Covid, mas as outras doenças também matam e estão circulando na cidade. Em Natal de janeiro até agora foram contabilizados 1.096 casos de dengue, 334 de chikungunha e 26 de zika. Em todo o estado foram 2.849 casos de dengue e 6 mortes. De chikungunha, 2.974 e 3 óbitos. Zika, 236 e nenhuma morte. Nas últimas duas semanas houve a constatação do aumento populacional do mosquito vetor o Aedes aegypti. O clima quente e chuvoso favorece a proliferação. Esse período de intermitência chuvosa, chove, faz sol, o Natal, o clima quente e úmido, então ele propicia uma maior possibilidade de produção desses mosquitos. Por isso, a necessidade da prevenção, a limpeza, a educação, o cuidado com você e com o outro. A placa no meio da praça chama a atenção. Em poucas palavras, dá o recado. A solução existe e é acessível a todos para que tenhamos menos dor e sofrimento. Cuidar das calhas porque essas calhas acumulam água, acumulam folhas. Cuidar de qualquer pote. Virar as garrafas, não permitir que essas garrafas fiquem viradas para cima para acumular água dentro. Pneus, fazer o descarte correto, chamar a coleta, entrar em contato com o CCZ para qualquer situação de dúvida ou de denúncia mesmo de imóveis fechados ou que percebam que tem algum local que possa vir a ser um criador ou do mosquito. Olha, agora a gente fala, muda de assunto e fala agora sobre um trecho localizado no fim do calçadão de Ponta Negra que ainda não passou por uma manutenção. Isso depois de ceder há quase um mês. segundo a Secretaria de Obras daqui de Natal, o serviço deve começar ainda só na semana que vem. Vamos ver na reportagem. A erosão ocorreu no início de outubro. A parte final do calçadão cedeu no trecho oposto ao Morro do Careca, 400 metros. O atraso na obra emergencial ocorreu porque apenas uma empresa no Brasil tem a licença para a execução dos serviços. Como a licença que foi nos permitida fazer o trabalho é a recuperação através de blocos tem apenas uma empresa que é exclusiva isso aqui no Brasil e tivemos que partir para um esse contrato emergencial com exclusividade dessa empresa porque a princípio a gente não tinha conhecimento que teria essa exclusividade aqui nesse serviço. O paliativo para o calçadão não cair é a inserção constante de areia. Uma máquina retroescavadeira fica no local 24 horas. Em vez das pedras do enrocamento serão colocados blocos. A verba também não virá do governo federal. O investimento é na ordem de 2 milhões e 400 mil reais. Uma certa demora também desse prazo do início da obra que é razoável de 4 a 5 dias é porque a empresa precisa deslocar blocos que serão feitos de concretos no canto onde eles estão vão mandar o canteiro para trazer o deslocamento aqui para a praia de Ponta Negra nessa parte afetada. As obras devem iniciar na próxima semana e o prazo de conclusão é de 180 dias. A empresa já tem todo o cronograma já pronto para realizar a obra. Olha, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta você confere aqui no estúdio uma entrevista ao vivo com Álvaro Bezerra secretário adjunto de tributação do Estado. Não sai daí que o Jornal do Tropical volta já já. daqui mesmo? Não dá para fazer a caminhadinha não? Não dá, não? Deixa eu ver deixa eu dar uma ensaiada aqui vamos lá. De volta com o Jornal do Tropical vamos continuar a falar sobre saúde olha só aí eu boto um olha só eu acho que dá para a gente aproveitar a bancadinha valeu gatinho obrigada mesmo nossa Maria eu estava com a garganta seca depois dessa matéria somos nós tá secretário eu devo ir para onde? sim sim, sim ficou tudo lindo eu vou ir para onde? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Grandinho, né? Caramba, né? Mineiro, gente boa. Eu, Mineiro? Eu gosto de Mineiro. É gente boa. Já deve estar na planta. A gente não... Não está lá na lateral. Verdade. Não está lá na lateral. Não está lá na lateral. De volta com o Jornal da Tropical, vamos continuar a falar sobre saúde. A curva de casos confirmados da Covid-19 apresentou um aumento no Rio Grande do Norte, especialmente no mês de outubro. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com a repórter Marina Maimone. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Margot, boa tarde, Margot, boa tarde todo mundo que acompanha o Jornal da Tropical, todo mundo com certo receio de uma segunda onda da Covid-19 aqui no nosso estado. Mas o Ricardo estava me explicando que, na verdade, a gente já está na quarta onda, viu, Margot? E que isso é especialmente relacionado à movimentação da cidade, aos eventos e que tudo isso faz parte do processo. Então, Ricardo Valentim, coordenador de inovação tecnológica da UFRN, vai explicar tudo isso para a gente. Há motivo para se preocupar, Ricardo, inicialmente, ou tudo está sob controle? Na verdade, nós temos motivo para estar preocupados, alerta, porque a pandemia ainda está no mundo todo. Nós temos o aumento aí na Europa, em vários países que têm um controle bem rigoroso da pandemia. Então, não seria diferente no Brasil, nem aqui no estado do Rio Grande do Norte. Por uma questão simples, Margot, que a gente sempre tem falado, não temos vacina e a melhor forma de se proteger é usar máscara e evitar as aglomerações. Agora, como a Marina falou agora mesmo, nós tivemos um pico muito crítico da pandemia aqui no estado, da epidemia aqui no estado, que foi no mês de junho. E de lá para cá nós tivemos alguns repicos. Tivemos um no mês de julho, depois você reduz, aí tem no mês de agosto, agora no mês de setembro e estamos tendo um outro. E esses picos que nós estamos tendo, eles sempre são menores do que os anteriores. Então, isso é uma questão extremamente positiva. Mas não quer dizer que a população precisa, pode relaxar. Muito pelo contrário, a gente está num momento aí de período eleitoral e esses repicos que ocorrem, que estão ocorrendo no estado, estão sempre associados a esses eventos. Por exemplo, feriadões, onde nós assistimos aglomeração. Uma semana depois, a gente observa que aumenta o número de casos. Agora, esses aumentos de casos recentes que estão ocorrendo, nessa semana, na semana passada para cá, eles não estão refletindo no aumento do número de óbitos. É importante destacar que o estado do Rio Grande do Norte, junto com outros municípios, melhoraram a rede de atenção. Há os técnicos da área de saúde, os profissionais de saúde, os médicos, aprenderam a lidar melhor com a doença. Então, há protocolos de tratamento, há protocolos para internação, há um melhoramento do sistema de regulação na área assistencial do estado. Então, o estado, o sistema único de saúde aqui do estado, ele está melhor preparado. Porém, a gente tem sempre que reforçar para que a população, Marina, não entenda isso de forma errada. Muito pelo contrário. Nós estamos vendo aí nos municípios micaretas, eventos associados às campanhas eleitorais. E isso é muito perigoso, muito preocupante, porque da semana passada para cá, nós percebemos um aumento percentual de 2% no número de novos casos. Então, isso é crítico, é importante. E as autoridades sanitárias, os gestores municipais, eles precisam estar atentos a essas questões para que, nesse momento que nós estamos com a pandemia ou com a epidemia controlada aqui no estado, não perca o controle. E isso é ruim para toda a população. É ruim para a geração de empregos, é ruim para a saúde da população, é ruim para a educação. Então, houve um movimento muito forte de todos os atores do estado para que a gente chegasse numa situação de controle que não pode ser perdida, nesse momento, em virtude, por exemplo, de atos que estão sendo descontrolados, gerando aglomeração, eventos onde as pessoas estão tendo mais contato e favorecendo a propagação do vírus. Ricardo, e o número de leitos? A gente sabe que houve uma diminuição, mas também tem disponível caso haja necessidade aqui no estado, né? É, hoje, a taxa de ocupação de leitos, a gente lembra, né, Margot, que no mês de junho nós tínhamos aí 10 pacientes disputando uma vaga no leito de UTI, ou seja, era o momento mais crítico do estado, o sistema não colapsou, porém, houve uma ampliação significativa. Com a redução da demanda por leitos de UTI, houve uma redução também desses leitos. Agora, essa redução não impactou na pressão por novos leitos, ou seja, nós estamos hoje com a taxa de ocupação de 39%, menos de 40%, e a gente sabe que tivemos época onde, em todas as regiões de saúde, a taxa de ocupação era de 100%, mas isso, mais uma vez, não são criados leitos de UTI, Marinho, não foram criados leitos de UTI, para que as pessoas se internem lá. Os leitos de UTI, a rede assistencial, ela foi aprimorada pelo governo do estado, pelas gestões municipais, no SUS, para que o paciente, para que o usuário do sistema único de saúde, ele possa ser atendido com dignidade. E não para a gente internar pacientes que, se forem para a UTI, vão para um estado mais grave, ou seja, porque agravaram a doença, vão precisar ser entubados. Então, é isso que a população precisa ter em mente. A UTI está lá ao leito, mas não é para interná-las, é para que elas possam, se caso vier a precisar, ter dignidade na parte assistencial. Muito bem, obrigada, Ricardo, pelas informações. E só lembrando, Margot, que nós estamos em calamidade pública até o final do ano, foi o decreto publicado pela Prefeitura de Natal, até 31 de dezembro. Voltamos com você. Ok, Marina, obrigada pela sua participação, obrigada também, Ricardo Valentim. Olha só, vamos agora para a nossa entrevista ao vivo aqui no estúdio. Hoje eu recebo Álvaro Bezerra, que é secretário adjunto de tributação daqui do estado. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Tropical. Boa tarde, Margot. É um prazer estar aqui. Boa tarde a quem nos assiste. Pois é, o governo do estado divulgou agora há pouco que a arrecadação própria do estado registrou um aumento de 10% no mês passado. A que se deve esse bom, excelente resultado depois de uma crise cavalar provocada pela pandemia, né? É verdade. Nós divulgamos hoje à Secretaria de Tributação o 13º boletim de acompanhamento das atividades econômicas, que nós vivemos fazendo isso desde o início da pandemia e realmente registramos um aumento da arrecadação de 10%, na ordem de 50 milhões de reais. Isso se deve, obviamente, à retomada das atividades econômicas, né? Passaram a acontecer desde que as medidas de saúde permitiram que a economia fosse reaberta, as atividades fossem voltar. Nós temos registrado crescentes aumentos de arrecadação. Então, é o terceiro mês consecutivo que temos uma arrecadação superior ao mesmo período do ano passado, né? E esse, nesse caso específico de outubro, foi na ordem de 10%, alavancado principalmente pelo ICMS, que é o nosso principal imposto. Nós crescemos no ICMS 11%, né? E a arrecadação total, que é ICMS, IPVA e ITCD, 10%, 50 milhões a mais esse mês de outubro. Uma retomada muito rápida, né? Vamos combinar, né? Questão de meses aí, essa retomada já começou a acontecer. O que aconteceu exatamente? A população estava carente de consumo? Era isso? Também, né? Durante os meses mais críticos da pandemia, a gente teve aí realmente um consumo represado. As pessoas simplesmente, os estabelecimentos fechados, as pessoas também com medo de sair, etc. E o consumo ficou represado. Na hora que você reabre, existe realmente essa vontade de consumir, que é natural. Existia também, é bem verdade, o dinheiro também injetado na economia por força do auxílio emergencial. Então, tudo isso volta na economia e volta também em arrecadação. Então, quando a gente percebe, por exemplo, o varejo, o comportamento do varejo diz muito isso. E nós temos observado o varejo pelo terceiro mês consecutivo em valores muito superiores ao mesmo período do ano passado. O volume de notas fiscais emitidas, que nós monitoramos e acompanhamos isso semanalmente, diariamente até, também já está no mesmo patamar do ano passado. O volume total de movimentação econômica, de operações realizadas nesse mês, já foi o melhor. No mês de outubro, já foi o melhor de todo o ano. Inclusive, melhor do que janeiro, que era um mês ainda sem pandemia. Então, tudo isso reflete na arrecadação. O senhor falou aí no varejo, no comércio. Mas o setor industrial, ele pode também ter contribuído para isso? Sim. A indústria também vem... Isso é interessante, essa sua pergunta, porque realmente o que nós percebemos é um crescimento uniforme. Alguns um pouco mais, outros menos. Mas um crescimento de todos os setores. Então, atacado o varejo, combustíveis que estavam num patamar inferior até o mês passado, igualhou esse mês. E a indústria também. A indústria vem pelo terceiro mês consecutivo, também num patamar de crescimento, tanto da arrecadação, quanto da sua movimentação econômica. Se igualhando também num patamar de 2019 já, e com tendência de crescimento. Então, isso é muito bom, porque a indústria realmente é onde está. A gente gera muito emprego, né? E é o que alimenta o varejo, o comércio, é o efeito cascata. Exatamente. Então, isso é muito bom. Além disso, além desse fator, que é a sua primeira pergunta, o que é que motivou isso? Além desse fator da movimentação, realmente, do reaquecimento da economia, nós temos também intensificado na Secretaria de Tributação as nossas atividades de fiscalização. Então, o nosso monitoramento, as nossas malhas fiscais, intensificamos as malhas fiscais, intensificamos as operações de fiscalização da mercadoria em trânsito. O mês de outubro, por exemplo, nós realizamos mais de 5 milhões de apreensões de mercadorias que estavam circulando sem nota fiscal, tanto nas rodovias do Estado, quanto no aeroporto, nos correios e transportadoras. Então, tudo isso somado gera realmente essa arrecadação. E essa boa nova, essa boa fase vai continuar agora em novembro? Sim. Qual é a tendência? A tendência é, por tudo que tem se apresentado, primeiro porque o ICMS, principalmente, ele tem essa característica de que um mês de movimentação econômica reflete na arrecadação do mês seguinte. Então, nós já tivemos, como eu falei, o mês de outubro como o melhor mês do ano até agora. Então, isso vai refletir, certamente, na arrecadação de novembro. Então, temos uma grande expectativa de termos um excelente novembro também, nesse mesmo patamar de crescimento da ordem de 10%, é o que nós esperamos. Além disso, nós temos a oportunidade também de a gente falar, toda uma preocupação realmente do governo do Estado, da governadora, quando lançou no mês anterior, no mês de setembro ainda, o programa RN Cresce Mais, para estimular a atividade econômica, justamente essa retomada. Então, nós temos aí um super refis, que é um programa de recuperação fiscal que está em vigor, tem até o dia 30 de novembro para os contribuintes aderirem. É uma ótima oportunidade de o contribuinte vir a se regularizar, vir a poder tirar a sua certidão negativa novamente, poder eliminar seus passivos tributários, com reduções que vão de 95% para pagamentos à vista de juros, multas, inclusive as multas regulamentares de alto de infração, podendo parcelar em até 60 vezes, com reduções que vão de 90% a 60%. Então, assim, são oportunidades que, justamente nesse momento de retomada, há toda uma preocupação do governo do Estado para poder fazer realmente a economia voltar a crescer com toda a força e a gente ter aí um ano seguinte também muito forte de crescimento. Ah, que pena que a gente tem que encerrar. Eu ia perguntar sobre dezembro, as perspectivas para o Natal, né, mas que são boas, né? Imagino que sejam melhores ainda. Sim, sem dúvida. Teremos um Natal muito bom, se Deus quiser. Que bom, que boa notícia. Álvaro Bezerra, secretário adjunto de tributação do Rio Grande do Norte. Muito obrigada, secretário, pela sua participação aqui no JT. Eu que agradeço. E estamos à disposição. Muito obrigada. Gente, olha, vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta você confere que a universidade, que uma universidade daqui da capital está oferecendo atendimentos na área da saúde para quem está se recuperando da Covid-19. E mais, confira ainda também a agenda de candidatos à Prefeitura de Natal para esta quarta-feira. Não sai daí não, que o Jornal do Tropical volta já já. Ok, secretário, obrigada, viu? Eu que agradeço. Agora é assim, né? Prazer meu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Só com notícia boa, já pensou? Pois é, né? Poxa, olha... Eu não imaginei que essa retomada fosse tão rápida. Pois é. Eu lembro das primeiras entrevistas que eu fiz com o Cadu, ele desesperado. Chega a entrevista e era para baixo, assim. Chega a... Tadinho. Até Covid o bichinho teve, gente. É, o meu aumentando os brancos, mas... Tadinho. Mas faz parte. Valeu, obrigada, viu? Não. A gente faz daqui mesmo, volta à mesa. Tadinho. 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 Pode esquecer o outro lado, não vai sair não. Esse cara não tem que parar com a resposta do outro lado não. O que é? O que é? O que é? Um abraço. O que é? Ele se animou. O que é? 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 E tá fazendo ela também. O que é? O que é? O que é? Deixa tudo. O que é que eu posso tentar? O que é que eu posso. O que é que eu posso? Eu não. Ligue, já está no final mesmo? Veja aí o que é. Priscila acha? Se ela quer o estúdio dela gélido. Ele tá reclamando, velho. Tá cheio de dia de moça aí, né? Ele quer ela ir atrasada. Ah, que velho safado, gente. Procurei o velho aqui. Achei linda essa blusa, fofa. Tá no Vale Dourado. É. Oxe. Dois VTzinhos. Dois VTzinhos. Fazer o que, né? Fazer o que, né? Vou no seu vai. Já de volta com o Jornal da Tropical. Olha só, uma universidade privada aqui da capital está oferecendo atendimentos em diversas áreas da saúde. Os serviços são disponíveis, inclusive, para quem está se recuperando da Covid-19. Isso mesmo. Vamos olhar. Os atendimentos são oferecidos em mais de 30 especialidades. O serviço é aberto à população e voltado para todas as faixas etárias. Dentre adulto e pediatria, né? Além disso, nós ofertamos exames laboratoriais e clínicos, além de outros atendimentos e tratamentos em outras especialidades. Os atendimentos são oferecidos a baixo custo e, em alguns casos, sem custo nenhum. Os pacientes, eles passam por uma avaliação socioeconômica pelo serviço social. Então, a gente dispõe desse serviço para toda a população do estado do Rio Grande do Norte, desde que tenha disponibilidade, né, de vagas. O centro atende, em média, 200 pessoas por dia. Durante o período da pandemia, os procedimentos e consultas ficaram suspensos por um período, mas, aos poucos, retornaram gradativamente, sempre respeitando os protocolos de segurança. De acordo com os protocolos, né, estadual e federal, respeitando a nossa instituição, ela tem respeitado, né, esse processo de retorno seguro. Os agendamentos para consultas e procedimentos podem ser feitos por telefone ou presencialmente no centro, que fica na lateral da UNP Salgado Filho. Preferencialmente, seguindo os protocolos de segurança, né, de entrada segura, de acordo com a capacidade física da nossa clínica, né, o paciente também pode vir presencialmente, desde que respeite os nossos protocolos, e a gente irá atender com a maior satisfação à população. Que maravilha! Olha só, os telefones para agendamentos são os seguintes, anote aí, olha, 3215-1225 e 3215-1267. Vou repetir, 3215-1225 e 3215-1267. Então vamos agora à agenda de compromissos dos candidatos para esta quarta-feira. O candidato à Prefeitura de Natal, pelo Solidariedade, Kelps Lima, hoje às 4 da tarde, faz carreata em Filipe Camarão. Às 7 da noite, se reúne com o candidato a vereador. Coronel L. Oliveira, do PRTB, às 4 da tarde, faz movimentação com caravana. Às 6 e meia, se reúne com apoiadores no Alicrim. E às 8 da noite, tem reunião com apoiadores em Potilândia. Jean Paul Pratos, do PT, às 2 da tarde, grava em Produtora. Às 3, faz caravana em Cidade Nova e Filipe Camarão. Fernando Freitas, do PCdoB, às 3 da tarde, faz caminhada em Nova Cidade. Às 5, tem caminhada no Guarapes. Coronel Azevedo, do PSC, às 2 horas da tarde, se reúne com lideranças na Zona Sul. Às 4, tem reunião com lideranças da Zona Oeste da cidade. Às 7 da noite, cumpre a agenda como presidente estadual do PSC. Afrânio Miranda, do Podemos, às 3 da tarde, faz caminhada no bairro de Cidade da Esperança. Às 9 da noite, tem entrevista com a Ordem dos Pastores Evangelicos de Natal. Hermano Moraes, do PSB, às 3 e meia da tarde, faz visita ao bairro de Capim Macio. Às 5 da tarde, é o bairro de Nova Descoberta. E às 7 da noite, a Brasília Teimosa. Sérgio Leucádio, do PSL, às 3 e meia da tarde, faz expresso na Zona Leste de Natal. Álvaro Dias, do PSDB, às 2 da tarde, grava programa eleitoral. E às 6 da noite, tem reuniões comunitárias. Carlos Alberto, do PV, às 2 da tarde, faz live pelas redes sociais. Às 4, caminha na Pompeia, no bairro de Pajussara. E às 7 da noite, se reúne com lideranças comunitárias na Zona Norte de Natal. A candidata Rosália Fernandes, do PSTU, só teve compromissos hoje pela manhã. O coletivo de candidatos do PSOL e Jai de Oliver, do Democracia Cristã, não enviaram as agendas até o horário previamente combinado com a nossa produção. E o Jornal da Tropical termina por aqui. Nós voltamos amanhã, às 1h40, após o Balanço Geral. E agora é hora do tudo com ela, com Priscila Freire. Olá, Priscila. Priscila Freire. Me lembrou tia Dila, minha tia Dila, bichinha maravilhosa, tá no céu. Mas ela falava tudo com RR. Aí falava aqueles palavras... Gaúcha, é? Não, mulher, carioca. Mas ela é potiguar, morava no Rio, passou a vida no Rio. E esse... Aí não sei de onde ela tinha... Aí ela falava, Priscila! Engraçado. Quando era um palavrão, amiga, era muito maravilhoso, sabe? Entendi. Fantástico. Lembrou ela agora. Ai, meu Deus do céu. Palavrões com R, né? É, aqueles que a gente às vezes gosta de dar uns berros, sabe? Pra extravasar. Sim, sim. Bem bons. Aí puxando o R ainda fica melhor, sabe? Margarete. Com certeza. Vai abaixo, vamos dar um assunto que a história não é essa. Amiga, hoje aqui no programa, a gente vai começar a entrar no clima natalino. Você já pensou que já é Natal? Já é Natal, praticamente. Não, os shoppings já estão enfeitados. Eu tô comendo do Panetone há um mês, mais ou menos. Mentira, mulher. Já, claro. Tu já tá comendo do Panetone, Margarete. Adoro tomar café da manhã com o Panetone. É a vida. E não, mas já deve estar vendendo, então, em todo canto, Panetone. Claro que já, já faz mais de um mês que estão vendendo Panetone, gente. Chocada. Pois é, eu começo hoje a saga natalina do tudo, tá? Amiga, assista aí pra você saber o que é que vai rolar. Vou assistir. Se tiver um Panetonezinho aí, guarda pra mim. Muito bem, assista lá no YouTube, Facebook ou Instagram, porque a gente tá ao vivo na TV, mas tá online pro Brasil inteiro. Tchau, pode me tirar, Gustavo. Beijo, Margarete. Ótimo, não é mesmo, Anisilk Night, que tá assistindo a gente, meu enferminho mais amado, né, Nilcinho? Ô, o programa nem começou, Nilcinho, já tô te mandando beijo, tá? A Nilson, assiste que você vai amar o programa de hoje. Aqui na minha cozinha tem duas irmãs maravilhosas, que são por amor, e o amor delas é refletido na mesa. Total, amor em mesa. Hoje aqui na cozinha, começando o clima natalino do nosso programa. Kilsa e Kelsey vão fazer, vão montar aqui ideias muito lindas pro Natal da sua família, pré, pra aquele mês de dezembro que a gente ama. Deixar tudo vermelho, branco, verdinho, né? Tudo bem natalino. Assiste, viu, Nilcinho, que eu quero que você aprenda bonitinho pra fazer lá na sua mãe, lá em Ceará Menino, uma mesinha bem linda, tá? Se não quiser fazer, você contrata as meninas, viu, Nilcinho Knights? Beijo, meu amigo, te amo, melhore logo, fique bom logo, volte logo pra resenha. E, ó, tudo hoje no clima natalino, eu quero a sua participação. Tua vida, tua casa, tua casa, tua vida, já tá no clima natalino. Manda lá pra mim, 320-464-12. Tô esperando a sua mensagem, guti-guti. Rora a vinheta, que tudo tá no ar. Foi! Hã? Vixi, Maria, que férias... Já tá de férias? Chegou ontem, eu nunca tive férias. Jesus! Alô, alô, Su! Essa blusa aqui, qual? Caramba, gente. Azul é isso, Su. Aqui é azul. Aqui é roxo. E aqui é uma vibe dos lilás roxa. Ó, aqui é azul. Aqui é verde. Tu tá de tais daltônicas? Tais... Caraca, eu não sou daltônica, velho. Eu tô começando a desconfiar. Que qual é essa? Lilás, tá vendo, Suene? É Suene que é cega mesmo, gente. Ah, não, hoje eu tô no banco, tô louca. Ela disse, estou assistindo, quero beijo. Ah, tá. Quem é Kils e quem é Kelsey? Kilsa e Kelsey. Vocês são gêmeos? Não. Caraca, são muito iguais, velho. Só os cabelos que é diferente. Vai ficar só Kilsa, é? Pode ser o meu. Pode, só tem que pôr microfone. É, não pode não ficar sem microfone. Não, quer se falar um ai, ninguém ouve. Eu sou irmã mais nova, preciso da minha base de sustentação. Muito bem. País, Brasil. Piará, Fortaleza, só tem outra... Bota o mic nela, né? Peguei. Filho, eu não tenho nenhum. Su! Quando começar, você viu? Menina, isso é uma colher. Meu Deus. O dia que eu comer numa colher dessa, querida. Realmente, eu... Acho que tu vai levar a colher, bicha. Vou guardar lá, bia. Olha o Facebook, a pessoa... Estou guardando. Ó, e você que quer vir no programa tudo, não venha. Porque se você vir... Diga isso, diga isso. E a Elsa também. Frozen. Let it go, viu? Let it go. E a Elsa também.